Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, excepcionalmente ao vivo na tarde desta quarta-feira, vai acontecer aqui na casa uma audiência pública para discutir o PL 556 de 2013, de autoria do vereador Maurício Brinquinho do PT, que cria o programa de restrição ao trânsito de veículos na cidade. Quem chamou essa audiência pública na casa foi a Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara e a gente vai conversar aqui com o vereador Maurício Brinquinho, que está chegando por aqui. Vereador, obrigada pela sua entrevista, boa tarde. A audiência então é para discutir esse PL que o senhor apresentou na casa em 2013, que é o 5516, que fala sobre o programa de restrição de trânsito de veículos na cidade, é o Rodizio, vereador? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. É, é o Rodizio, é como chamam normalmente de Rodizio, né? Vereador, eu acho que a audiência já está começando, né? Então eu vou pedir para o senhor ir para lá e a gente conversa depois, pode ser? Tá ok. Obrigada, bom. Obrigado. No município de Guarulhos, projeto de lei número 5.516, barra 2015. Audiência pública esta organizada pela Comissão Permanente de Trânsito e Transporte, compostas pelos vereadores Edmilson Americano, presidente, vereador Maurício Brinquinho, secretário e vereador Romildo Santos, membro. Dando início aos nossos trabalhos como integrante desta comissão, temos imensa honra de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor, vereador Maurício Brinquinho, autor do projeto de lei. Representando a Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos, nosso secretário adjunto, Celso Maçom. Representando a Polícia Militar, o Coronel PM Érico Rameschmidt. É isso, perdão, acertei. De coração, Coronel, acertei. Representando a Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Celso Fernandes, inspetor da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Representando a GCM de Guarulhos, comandante da GCM, Luiz Carlos Barreto de Oliveira. Queremos anunciar ainda as seguintes autoridades e convidados. Luiz Antônio Queiroz, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Viário do Estado de São Paulo. Representando o vereador Samuel Vasconcelos, senhor Ari. Representando agora o COPE, o diretor Valdir de Almeida. O senhor Emerson Cavadas, presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores, representando a SEG. Quero aqui também anunciar a presença do nosso colega, vereador Guti. Representando o vereador Luiz Mato Grosso, a Ana Paula. Representando o vereador Laércio Pereira, a Marcela. Quero aqui também anunciar a presença do comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Wanderlei Ramos. Também aqui da Comissão de Transporte da OAB, representante da OAB, doutor Carlos Ishiara. O senhor Carlos, a décima vez que eu enrosco, hein, Carlos? O senhor Marcos Pacheco, representando agora o Paz. O senhor Luiz Marcos Ferreira Júnior, assessor da CUT de Guarulhos. O senhor André Elias, aliás, perdão, primeiro tenente da PM, André Elias dos Santos, do Corpo de Bombeiros. Celso Soares, presidente do PPL. Compostas a mesa, daremos início aos nossos trabalhos. Vamos estabelecer algumas normas na condição dos trabalhos para que transcorra de forma organizada esta audiência pública. Cada convidado terá 10 minutos para discorrer sobre o tema convidado da mesa. O uso da palavra pelos vereadores será de 5 minutos, se caso desejar, vereador Guti. A maior explanação pode requerer que, tendo tempo hábil, a gente vai estabelecer um tempo maior, mas estabelecido 5 minutos. Durante as explanações serão abertas inscrições ao público presente para a apresentação de propostas e dúvidas. Quem desejar fazer uso da palavra deverá se inscrever com assessoria da comissão, a Vânia e o Marcílio, que aqui estão presentes. Basta levantar a mão e sinalizar que ela fará a ficha de inscrição. Os inscritos poderão utilizar a palavra por 3 minutos. Resolução 399-2009 de Regimento Interno. Solicitamos que o tempo destinado ao uso da palavra seja respeitado para que os trabalhos transcorros com regularidade. Bem, senhoras e senhores, a presença da audiência tem por objetivo potencializar o debate sobre a questão do projeto de lei do vereador Maurício Brinquinho. É importante esclarecer que convidamos quase que todas, se não todas, as sociedades civis organizadas, porque é um tema, todos sabem, que tem impacto, tem benefício, no entanto também tem impacto, mexe com toda a cidade, mexe com a população, mexe com o serviço público. Então, é importante para que nós possamos, a Câmara Municipal, debater esse assunto com profundidade, para que a gente possa formular, inclusive, um posicionamento de convencimento nosso, que os vereadores, inclusive, para se posicionar, se são favoráveis ou não. Então, a Câmara, ela estabelece um canal aberto de diálogo, não simplesmente um projeto. E aqui eu quero registrar, e até a sugestão da audiência pública, foi do próprio vereador Maurício Brinquinho. Americano, nós queremos debater essa cidade. A Câmara, ao invés de simplesmente colocar o projeto em votação, Então, vamos debater com a sociedade, ver o que a sociedade pensa, para a gente poder votar com uma forma consciente e até pegar algumas sugestões dos nossos colaboradores. Queremos, só um minutinho. Então, eu quero aqui já passar. Nós estabelecemos, então, que os representantes das mesas farão suas colocações, terão 10 minutos. Nessas formulações, poderão colocar posicionamento e também fazer questões de ordem, dúvidas, com o próprio autor do projeto ou com a própria Secretaria de Trânsito e Transporte. Então, eu passo inicialmente a palavra, o vereador Maurício Brinquinho, para que faça a exposição do seu projeto de lei. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado pela palavra. Em vosso nome, eu cumprimento toda essa seleta mesa composta por vossa excelência. Na verdade, a proposta não é simplesmente a questão de uma lei de rodízio. A proposta é de mobilidade urbana. O secretário Celso está aqui, a gente tem conversado muito com o secretário Atilho, de discutir a mobilidade urbana como um todo. Então, você tem várias ações que o principal objetivo seria dar velocidade ao transporte público e prioridade ao transporte público. E que essa cidade começasse a se movimentar adequadamente. Então, são algumas ações referentes à mobilidade urbana para que a gente tenha um trânsito mais livre nessa cidade. Uma dessas ações seria realmente a questão da restrição veicular. Restrição veicular, nós vamos fazer uma apresentação, presidente, se você me permitir. Se vossa excelência me permitir, eu vou fazer uma apresentação rápida. E aí depois eu gostaria de voltar a falar um pouco. Que nós coletamos alguns dados, alguns poucos dados que a gente conseguiu. A experiência de São Paulo e o que a gente deveria fazer em torno disso. Já que a gente tem alguns dados aqui, por exemplo, As cidades do país que tem maior fluxo entre uma cidade e outra é Guarulhos e São Paulo. No país todo. O fluxo de uma cidade para outra, a cidade que maior tem fluxo é Guarulhos e São Paulo. Hoje, por dia, transita entre Guarulhos e São Paulo 146 mil pessoas. 118 mil pessoas, mais de 118 mil pessoas, saem de Guarulhos para São Paulo diariamente. Mais de 28 mil pessoas vêm de São Paulo para Guarulhos. 10% hoje da população de Guarulhos está saindo de Guarulhos e está indo para São Paulo. Hoje, no transporte coletivo, segundo dados da Secretaria, nós transportamos 600 mil passageiros por dia. E aqui nessa cidade hoje, registrado pelo DETRAN, tem 605 mil veículos. Então, essa frota tem aí hoje pouco mais de 500 mil condutores habilitados até o final de 2013. Nós temos ainda uma frota flutuante de 20% de carros oriundos de São Paulo e de 30% de caminhões também que rodam a cidade de Guarulhos. Dessa frota toda. E na discussão, inclusive, na discussão que a gente pretende fazer sobre a restrição veicular, ela não discute só sobre a questão do trânsito no centro de Guarulhos aqui. São nos diversos centros hoje que a cidade tem. Por exemplo, a gente tem uma frota, mais de 30% de caminhões dessa frota, elas andam demais na Papa João Paulo, na região dos Pimentas, no Itapejique e no Santos Dumont. Então, inclusive, essa questão do debate é para realmente ver o quão necessário seria esse projeto e de que forma esse projeto seria instalado em Guarulhos. Que em São Paulo foi feito aquela questão do centro e depois o centro expandido e nós vamos explicar daqui a pouquinho na explanação que o Ricardo vai fazer para a gente. Mas em Guarulhos já não funciona só no centro de Guarulhos. Você tem a região do Bom Sucesso, você tem a região do Pimentas, tem a região ali do Santos Dumont e que esse debate seria para ampliar essa discussão para que a gente conseguisse acertar um projeto para que junto com outras ações aumentasse a velocidade da frota de Guarulhos, aumentasse a velocidade dos ônibus, desse prioridade para o transporte público, que a gente tivesse mais ciclovias, que a emissão de gases poluentes, que é uma preocupação, inclusive, do companheiro vereador Guti, que está saindo, mas que é, na questão do meio ambiente, é muito importante essa questão também. Então, nós viemos com esse objetivo, de trazer essa discussão, dar um pouco mais de amplitude para esse debate, já que na cidade nós temos feitos várias discussões sobre mobilidade urbana, mas na hora de pôr o dedo na ferida o pessoal parece que... Secretário, parece que o pessoal anda um pouquinho para trás, fica com um pouco de receio, porque é difícil mexer no trânsito, é difícil mexer no transporte público. Tantos anos de Guarulhos, o primeiro mandato que realmente, de governo, que realmente mexeu no transporte público, que pôs o dedo no transporte público para tentar melhorar essa questão, foi o governo do Almeida, esses dois mandados do governo do Almeida. Antes disso, não tinha sido objetivado em nenhum momento a questão da mobilidade urbana em Guarulhos. E aí a gente já tem discutido, a gente já teve uma outra audiência pública aqui também, que nós debatemos um pouco sobre mobilidade, e pretendemos também promover outras audiências para fazer essa discussão, que transporte público a gente discute é para 20 anos, é para 30 anos, não é do dia para noite. Mas se a gente não começar, a gente não vai alcançar esses 20, 30 anos para frente. Então, eu gostaria, presidente, o senhor me autorizar, fazer uma explanação, ela é rápida, para depois a gente continuar no debate? Aproveitando, eu tenho estabelecido 10 minutos, mas eu concedo a vossa excelência, autor do projeto, para que ocupe a tribuna e o tempo necessário, logicamente sempre respeitando a razoabilidade, né? Mas fique à vontade, por ser autor do projeto, por um tempo necessário para qualquer explanação. Obrigado, presidente. Eu quero aqui aproveitar também, anunciar a presença do nosso amigo, Elson Roberto de Souza, representando a vereadora Eneide. Obrigado. 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 Boa tarde. Quero saudar a mesa aqui e todos os participantes. Eu sou o Ricardo, participo do mandato do vereador Maurício Brinquinho e quero, de antemão, parabenizar o Maurício pela coragem de tocar em alguns assuntos que a gente tem tanto medo. Quando a gente teve a proposta de trazer para a Câmara esse debate, a gente foi buscar algumas informações. A priori, o que eu vou apresentar aqui não é nada novo, mas é o que aconteceu no processo da Prefeitura de São Paulo em meados de 92 a 96. Foi o prefeito Paulo Maluf, ele assumiu a Prefeitura em 92 e de 92 a 96 realizou diversos estudos para implantar o rodízio. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Primeiros conceitos. Quando se falou em rodízio, a primeira coisa que a gente falou foi, que a gente não, a Prefeitura de São Paulo falou, foi sobre taxa de obediência. Eles estudaram o quanto que as pessoas iriam aderir ou não ao rodízio. Se valia a pena ou se não valia, porque no final das contas, alguns pegam e pagam a multa e está resolvido, circulam com o carro. E se fosse esse o caso, a implantação do rodízio não serviria. Depois, a pesquisa foi a extensão de lentidão. O quanto que ficava, qual era a distância que ficava parada nos processos semafóricos pela cidade de São Paulo. Tanto que nessa época, o Paulo Maluf começou também a estudar a questão da implantação dos semáforos inteligentes. Outro índice foi o índice de motorização, é a relação de número de carros para habitantes. Então, também teve um estudo falando quantos carros haviam para cada pessoa que morava em São Paulo. E, por último, é o nível da saturação viária, é a capacidade de escoamento da via. Em São Paulo, hoje, a capacidade... Hoje, só frisando aqui, o estudo foi feito em 92, 96, hoje a capacidade é outra, um pouquinho melhor. A capacidade hoje, de São Paulo, é de 250 mil veículos por hora, num universo de 5 milhões e 400 mil veículos. Qual foi o contexto da implantação? A CITESP tinha como ideia o rodízio o dia inteiro, das 7 horas às 8 horas. O Paulo Maluf tinha a maioria na Câmara para poder aprovar esse projeto e a opinião pública era favorável. 73% dos paulistanos eram favoráveis, sendo que 84% eram usuários de ônibus. O que apontava os estudos, o aumento do congestionamento em até 200%, prejudicando na velocidade média e na saturação das vias. E havia ainda, pela CITESP, a preocupação social, que era a qualidade do ar. 47% das pessoas pesquisadas acreditavam que, com a implantação do rodízio, a qualidade do ar melhoraria na cidade de São Paulo. Qual foram as alternativas propostas, já que o dia inteiro ficava inviável? Por motivo que está na letra A, que é a possibilidade do efeito reverso. Se você implantasse o rodízio na circunstância o dia inteiro, logo de cara as pessoas iriam comprar o segundo carro. E aí você teria um retrocesso, não seria bem-vindo o rodízio. E também seria o maior sacrifício da população. A melhor opção seria das 17 às 8 horas. A pesquisa apontava que o maior fluxo, o maior trânsito, era no final da tarde, já que de manhã as pessoas saíam, mas saíam em horários diferentes. Mas na hora de sair do trabalho, elas saíam sempre no mesmo horário. Então, se você implantasse o rodízio apenas nesse horário, já ajudaria muito a cidade. O adotado foi logo de manhã, às 7 às 10 e às 17 às 20. Porque também de manhã, ainda que seja menor que no final da tarde, ainda tem muito trânsito, ainda tinha muito trânsito. O que foi visto no período pós? Logo no ano seguinte da sua implantação e dois anos após. Teve uma redução de congestionamento de 37% pela manhã. Isso fica evidenciado porque o trânsito era menor. E 24% no período da tarde. Então, você não teve tanto ganho assim quanto de manhã por causa do rush. O fluxo é mais intenso no final da tarde. Teve um aumento da velocidade média em 23%. E um fato novo, que foi a redistribuição das viagens. As pessoas começaram a fugir do rodízio. Começaram a andar por dentro do bairro. Começou com outras implicações que a gente já conhece bem. A mudança principal que teve foi de ônibus. As pessoas passaram a andar de ônibus em São Paulo. 38%, 26% no metrô, 9% táxi, 12% carona, 6% a pé. E 1,3% que preferia levar a multa. Isso que a gente falou logo no começo da apresentação. Que foi verificado na pesquisa se valia a pena ou não implantar o rodízio. E quase 15% compraram o segundo carro logo de cara. O que aconteceu hoje? A gente fez uma pesquisa em 2012 para verificar se o rodízio permaneceu do jeito que inicialmente inaugurou ou se piorou. E o que a gente pode ver é o seguinte. Teve uma saturação de malhas. Então, esse negócio da gente procurar novas vias para transitar, novos pontos para cortar caminho. As pessoas, então, está tudo entupido. A gente teve um aumento drástico. Um aumento drástico na aquisição de carros, principalmente em São Paulo. Além do aumento populacional. Se você for ver o índice de motorização de 96, era 46%. Hoje a gente está, hoje em 2012, a gente está quase 70% das pessoas que têm carro. Isso aconteceu a diminuição e o rodízio acabou ficando saturado. Puxando para cá, para Guarulhos. Quais são os problemas da gente implantar logo de cara, sem o rodízio, sem estudos, sem plenários como essa, sem audiência pública? A gente não tem ao certo um monte de índice. Os que a gente conseguiu levantar são esses. A gente vive 1 milhão e 300 mil pessoas em Guarulhos, pouco mais de 600 mil veículos, sendo duas pessoas para cada veículo. São 47 veículos para cada 100 habitantes. A gente não tem, com clareza, a necessidade de escoamento da nossa malha viária. A gente não tem um estudo que aponte isso. E a gente não sabe onde tem pontos de lentidão. A gente consegue enxergar olho nu, alguns pontos, mas a gente não sabe com exatidão aonde realmente precisa. Às vezes a gente vê a olho nu lá, a doutra parada, mas a gente não sabe o motivo que a doutra está parada. Não sabe de onde vem o carro, não tem um estudo que aponte essa direção para a gente. A decisão sobre a zona e o horário de restrição, porque é o que eu acabei de afirmar. A gente não tem um estudo na cidade que aponte exatamente aonde eu tenho que diminuir, aonde eu tenho que restringir, aonde eu tenho que colocar um pedágio. E levando em conta também o perfil de fluxo de saída de Guarulhos, como o vereador Maurício acabou de falar aqui. A gente tem 10% da população de Guarulhos que vai para São Paulo e talvez seria restringir esse ponto aí. Tá bom? É isso. A fonte da pesquisa. A fonte da pesquisa, o vereador americano perguntou. Importante. Detran, Denatran, jornais, alguma ajuda da Secretaria de Trânsito, mas pouca, e a CET. Bom, qual que é o principal objetivo, diante de todo, quando a gente propôs discussão do Rodízio, nós discutimos um pouco também com os companheiros do Sindicato Viário, o Queiroz está presente aqui, e foi justamente esse ponto que a gente mais sentiu pesado, secretário. Que a gente não tem grandes estudos em relação para a gente ter a mesma proposta ou proposta parecida com São Paulo, nós não temos os estudos compatíveis. Então, nós estamos tentando provocar isso acontecer nessa cidade, para que a gente possa discutir realmente com mais exatidão. Como eu falei no começo da minha declaração, diferente de São Paulo, que você tem uma mancha, você pega o mapa de São Paulo e faz um círculo central e põe ali a questão do Rodízio, da restrição veicular, Guarulhos não funciona desse jeito. Guarulhos, em momentos, em alguns horários, você tem um maior índice de trânsito em bom sucesso no Pimentas do que, propriamente dito, no centro de Guarulhos. Quando você pega o retorno à cidade, mesmo com as duas pontes hoje, você tem um fluxo de carro ali muito grande. Além disso, você tem as saídas hoje, por exemplo, as saídas pela Vila Galvão para o Fernão Dias, não, para onde tem o metrô, para Santana, Jassanã. Você tem um fluxo muito grande de Guarulhenses naquele pedaço e que você poderia ter a utilização do ônibus. Como visto, inclusive, em São Paulo, São Paulo teve uma eficácia num primeiro momento, nos dois primeiros anos. Nos primeiros anos do Rodízio, ele teve uma eficácia de mais de 30%, se você contar a parte da manhã e a parte da tarde. E o primeiro estudo de Guarulhos, de São Paulo, era que o Rodízio seria o dia inteiro. Mas teria uma contrapartida que seria a questão de vocês onerar mais a população, porque a população ia sair à compra de um segundo veículo. E que hoje, no fundo, acontece isso também. Cada dois cidadãos um carro. Então, numa casa que você tem três, quatro pessoas, você tem no mínimo dois veículos. E aí você já tem essa questão da troca do veículo para poder burlar o Rodízio. Então, o que a gente quer discutir nessa questão? Se a gente implantar somente o Rodízio, não vai ter eficácia. Ela vai ter uma primeira eficácia, como teve em São Paulo, 30%, 20 e poucos por cento, 30% nos horários. Mas se você não tiver uma ação conjunta, onde você coloca, principalmente a questão do transporte, público, para andar mais rápido, São Paulo com o Rodízio, você teve uma velocidade média de 23 km por hora. Se você alcança essa quilometragem, essa velocidade média no transporte coletivo, você consegue atingir mais pessoas. Você consegue, com menos veículos, e aí, menos trânsito, você consegue atingir maior número da população com mais qualidade e rapidez. Porque hoje, apesar de você, a gente pedir qualidade só no transporte público, você nunca vai ter o mesmo conforto num ônibus que você tem um carro. No seu veículo, você escolhe o seu ar-condicionado, o grau que você quer, você escolhe a música que você quer, você fuma, você... Mas se o transporte público for mais rápido, tanto de ônibus, trem, metrô, se a gente tiver como alcançar esses pontos com bicicleta, você acaba deixando automaticamente o carro em casa, só por ser mais rápido. Hoje, a gente vive preso num aparelhinho que chama celular, notebook, o WhatsApp, tudo esses negócios. Se você está no ônibus, ou no táxi mesmo, você consegue adiantar seu serviço, você chega no trabalho já com o serviço, já em andamento. Você pode ir embora mais cedo e terminar o serviço durante a sua viagem, na volta. Você teria mais tempo em casa, mais qualidade de vida, mais tempo com a família, porque dentro do carro você não pode usar o celular, não pode usar o notebook, e acabam usando do mesmo jeito. Então, a proposta do mandato é que, do meu mandato, é que a gente faça um amplo debate, que a gente provoque essa discussão, mesmo para provocar os estudos dentro da cidade que a gente não encontrou, a gente teve dificuldade para a gente poder enxergar melhor. O Ricardo disse uma coisa importante, a gente enxerga o trânsito, mas a gente não sabe quantificar o trânsito. Ontem, nós estávamos passando, não sei o porquê, mas ontem nós, Guarulhos toda estava parada. Quem andou antes de carro em Guarulhos, viu, a Dutra parou, parou tudo. E aí você não tem essas questões de saída também, em Ari? Bem lembrado. Porque Guarulhos, você tem várias saídas e é diretamente nas rodovias. Então, a rodovia teve problema e a gente está vendo que tem ações hoje do governo que estão fazendo o entorno. A questão das marginais ali, bom sucesso, as marginais na Dutra e tudo mais, só que a gente não está olhando para dentro do trânsito, dentro da cidade. Então, a gente não tem uma malha viária adequada. Nessa malha viária anda, e assim, você não tem proporcionalidade. Então, você anda ônibus, o veículo e aí você já não tem mais nem espaço para a bicicleta. Então, a gente precisa dar prioridade para o transporte maior, dar maior, em termos de porcentagem, você deveria ter uma porcentagem maior do asfalto para o ônibus, uma porcentagem destinada para o veículo e uma porcentagem destinada à bicicleta. Porque se a ideia é você utilizar mais transporte público para ter menos trânsito na cidade, nem sempre o ponto é próximo de casa. Então, você tem que ter a alternativa da pessoa ir de bicicleta até aquele ponto e deixar a bicicleta ali com segurança e quando voltar ela está lá. Porque não é complicado a pessoa também ir com a bicicleta e depois volta e não tem a bicicleta para voltar, vai voltar a pé. Então, são ações, são várias ações. A ideia do projeto do rodízio, ela não quer discutir somente o rodízio, não quer discutir somente a restrição veicular, quer da mesma forma que nós estamos discutindo outros pontos, como a gente discutiu já tarifa zero, como discutimos outros tipos de segurança no transporte público. Acabei de saber agora que teve um ônibus queimado na região do Pimentas e a gente precisa também, a população tem que estar tranquila também para pegar o transporte público. Mas se eu vou ter mais, se é mais perigoso eu ir de ônibus do que ir de carro, eu vou continuar utilizando meu carro. Então, a gente precisa também, são várias ações para que essa cidade continue andando, ande com mais qualidade, porque tem um perigo maior de Guarulhos parar mais rápido que São Paulo, porque Guarulhos é menor que São Paulo, mas, proporcionalmente, nós estamos ultrapassando. Você só vê só os... a gente só vê os prédios subirem. Se você imaginar que cada um daqueles apartamentos tem uma família, tem no mínimo dois carros, vai chegar um momento que essa cidade vai parar e vai parar muito mais rápido que São Paulo. E aí não vai adiantar ônibus, não vai adiantar metrô, não vai adiantar trem, que nós vamos estar parados. Então, acho que as ações têm que ser tomadas imediatamente, os estudos têm que acontecerem já para que a gente possa tomar as atitudes cabíveis para que durante os próximos, qualquer governo que venha, tenha atitudes para que sempre vejam em prol do cidadão, do transporte público, para que essa cidade continue andando. Obrigado. Obrigado, vereador Brinquinho. Só lembrando a todos que aqueles que desejarem se inscrever para fazer uso da palavra e também algumas dúvidas ou sugestões e perguntas ao vereador Brinquinho ou qualquer membro da mesa, basta se inscrever com a assessoria da comissão, que é a Vânia e o Marcílio. Gostaria agora de convidar para fazer uso da palavra e suas considerações nosso querido Celso Almaçon, secretário adjunto da Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos. Bom, obrigado, presidente, boa tarde, obrigado, Brinquinho, em nome dos quais eu cumprimento os companheiros de mesa. Boa tarde a todos e a todas. Vereador, muito oportuno, e evidentemente, a discussão da mobilidade urbana entrou para os governos, depois daquela manifestação que houve, a gente já discutia muito a mobilidade, mas hoje faz uma agenda no Brasil inteiro de todas as secretarias. Eu tenho aí representado a secretaria nos encontros estaduais, nos encontros pelo Brasil, e a preocupação realmente da secretaria, dos secretários, dos diretores de trânsito, é a mobilidade urbana e também do governo federal. O vereador falou do governo Sebastião Almeida e a gente no governo federal, a presidente Dilma, instituiu a lei da mobilidade e nós estamos trabalhando com a lei da mobilidade. Fizemos 13 encontros nas regiões da cidade, com as entidades, aqui na Câmara Municipal, nessa Casa de Lei, com importante participação. Fizemos com os conselhos municipais, discutindo exatamente as questões da mobilidade. E, antes disso, o coronel estava até ali me perguntando, o governo Sebastião Almeida também, no começo do mandato, o compromisso dele era com o bilhete único, que, na verdade, era a transformação do sistema de transporte coletivo, mas nós elaboramos um programa de mobilidade. E uma das questões, principalmente, que debatiam quando ia se implantar o sistema de transporte coletivo, era a questão, mas nós não temos infraestrutura, mas nós não temos a condição, o viário. evidentemente, que se nós não colocássemos, e a coragem, como disse o vereador, de você colocar o dedo na ferida, de falar do transporte público e de mudar, você não teria caminhado, porque nós não teríamos conseguido recurso no governo federal para implantar os corredores e para fazer toda a modificação que o sistema viário de Guarulhos precisa. É uma adequação. Nós estávamos comentando, o vereador Brinquinho estava comentando da condição que a gente tem de acesso à cidade, e o secretário Atílio, e eu conduzi algumas reuniões da lei da mobilidade, uma das questões era assim, quais são as ligações que a gente tem com as cidades que fazem limite com Guarulhos? Não, a bela questão, eu acho que quem conhece bastante Guarulhos sabe que todas as ligações que a gente tem tanto com São Paulo, com Arujá, ou com as outras cidades, ou com Mairi e Porão, elas são precárias. e se não houvessem as rodovias, como no caso aqui a Doutra, a Fernão Dias, nós teríamos realmente uma situação catastrófica no trânsito. Mas a lei da mobilidade, evidentemente, e nós começamos o programa de mobilidade modificando o transporte, viu, vereador? E isso sabe que é uma defesa que nós temos. o transporte público, ele dobrou o seu número de usuários desde a implantação do bilhete único. Imagina quando nós tivermos o nosso programa de mobilidade executado, as nossas vias. Uma das questões que a gente tem tomado cuidado, vereador Brinquinho, é com obras ainda conseguir dar fluidez ao trânsito. Nós temos um gargalo, como estava dizendo a pesquisa, que nós não temos, evidentemente, que a gente sabe onde são os pontos de gargalos. A lei da mobilidade também vai propor as pesquisas que nós temos de fazer, via de regra, quando a gente usa a pesquisa, a gente usa a pesquisa de São Paulo, pesquisa do metrô, mas nós também vamos fazer a nossa pesquisa. Mas, por exemplo, se falar aqui num ponto de gargalo, o trevo de bom sucesso vai aparecer para todo mundo como uma questão. Nós estamos fazendo lá uma intervenção que não é só o trevo, ele também faz parte do corredor Juscelino, João Paulo e Monteiro Lobato. Imagina a hora que você tiver essa obra concluída, o ganho que nós vamos ter para a mobilidade de Guarulhos. Então, vereador, a sua proposta de discutir a mobilidade como um todo é que nós das secretarias, e o prefeito Sebastião Almeida colocou no plano de governo dele o importante e uma das razões, por exemplo, eu que represento entidades empresariais estar no governo, está com o nosso companheiro Elso aqui, a convivência que eu tive com ele na agência de desenvolvimento, um grande aprendizado para mim, ele dizia, poxa, vocês também precisam participar do governo e trabalhar para ver como é que é. eu aceitei o desafio, hoje estou fazendo parte do governo e felizmente trabalhando nesse plano de governo, nesse plano de mobilidade e na lei da mobilidade. Então, vereador, eu acho que a gente, como o senhor mesmo disse, tem questões que a gente precisa trabalhar, que é principalmente o viário que está sendo elaborado. Tem algumas outras questões que nós temos um projeto hoje na nossa central de inteligência, por favor, quem não visitou, fica o convite aqui para visitar, mas nós temos, além do monitoramento do trânsito na cidade, nós temos um projeto radar com a polícia militar, aliás, o projeto na verdade é da polícia militar. Hoje, em três segundos da nossa central, veja bem, três segundos nós comunicamos à polícia militar se o carro é roubado, se ele tem algum problema de licenciamento. Então, com esse avanço tecnológico, a gente também tem um outro problema. Há uma pesquisa que diz que as cidades têm cerca de 30%, 30% de veículos que rodam irregularmente. Então, vereador, quando a gente fala, nós temos esse projeto que está levantando porque o cidadão que ele comprou o carro dele, ele não consegue pagar o licenciamento, ele vai pagar multa, ele vai pagar rodízio. Então, são questões que a gente está se debruçando e, evidentemente, avançando para dar essa mobilidade. Eu vou contar só um caso particular, viu, vereador Brinquim. eu vendi um carro e fiz toda a tramitação de passagem, mas não fiz no Detran, mas não exigi que o motorista, isso depois começou a dar problema, e vinha a multa, o carro até onde, eu não sei se ele desmanchar o carro ou não, depois tive que entrar com o advogado e tudo mais, ele estava mais ou menos por volta de 18 mil reais de dívida de multas. Era multa de rodízio, era multa de velocidade, então, só para vocês terem a ideia do que que a gente pode avançar. Então, a secretaria tem trabalhado com todos, com todas essas questões e esses projetos, principalmente de você fazer a readequação do nosso viário. Voltando a insistir, se com a adequação do transporte coletivo nós conseguimos dobrar o usuário, à medida que a gente for avançando e concluindo os nossos... Nós estamos fazendo corredores preferenciais de ônibus. Nós vamos entregar daqui a pouco os corredores de ônibus. Então, o avanço que ainda a gente vai ter é muito grande. Lembrar que há oito anos atrás nós não tínhamos um terminal de ônibus. Hoje nós temos seis. Hoje nós temos no sistema recentemente implantado o ônibus articulado. Então, evidentemente, o próprio vereador estava dizendo do táxi, do uso do táxi que o cidadão pode trabalhar. Hoje, realmente, você com o celular na mão, com o smartphone, aí, você consegue viabilizar a sua agenda profissional e facilitar a sua vida. Então, evidentemente, que um transporte público de qualidade, o serviço de táxi, o serviço, nós vamos, sem falar dos projetos que a gente deve receber o trem, nós temos a conclusão do Rodoanel. Então, nós vamos ter e a secretaria tá apostando e defendendo esses avanços que a gente tá conquistando. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado, secretário Celso Maçom. Gostaria aqui de convidar para fazer uso da palavra o coronel da PM, Érico Hummer Schmidt Júnior. E ele não me assoprou, não. Acho que acertei agora, ele não soprou, não, né? Tá certo. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa através do nosso presidente e vereador americano, vereador Briquinho. É uma satisfação a polícia militar estar participando nessa audiência pública de um tema tão importante. Eu fiz algumas, um pequeno rascunho e queria dizer rapidamente o seguinte, esse tema da restrição à circulação de veículos nas cidades, ele é um tema que não é só de São Paulo e só de Guarulhos. Na verdade, nós estamos passando por um fenômeno de urbanização no mundo inteiro. Então, existem cidades que nem pode se entrar no centro com o veículo. Tem cidades em que cobra-se pedágio para você acessar o centro das cidades. E tem cidades que tem sistema de rodízio como já existe em São Paulo. Não dá para fugir desse tema. As cidades só tendem a crescer. Nós vamos aumentar o número de habitantes, nós vamos aumentar o número de comerciantes, nós vamos aumentar o número de empresas e a tendência é que sempre a cidade ela esteja com mais circulação de pessoas e com mais circulação de veículos. Uma hora nós vamos ter que tratar desse tema. Aqui em Guarulhos, talvez seja prematura ainda esta discussão, talvez seja necessário um trabalho de pesquisa mais profundo, mas Guarulhos, sendo a segunda maior cidade do estado de São Paulo, em breve vai se deparar com esse problema e vai ter que realmente discutir esse assunto aqui na Câmara dos Vereadores e também com toda a sociedade. Infelizmente, é um tema importante e que vai ter que ser discutido no futuro. Nós temos o boom imobiliário, nós temos o crescimento das empresas, é normal, em qualquer cidade em que tenha um grande desenvolvimento sócio-econômico, é natural que esse tema venha a ser discutido. Não há como fugir dele. É um fenômeno mundial, como eu já disse. Agora, a questão desse projeto de lei, vereador Brinquinho, e eu até questionei o nosso secretário Celso, é que a pessoa que lê essa proposta de uma forma isolada e não pensando na mobilidade, é lógico que esse projeto vai causar uma certa antipatia, uma certa, eu digo até, as pessoas não vão aderir, vão questionar muito esse projeto se não pensar de uma forma mais ampla. até questionei o secretário Celso sobre um plano de mobilidade para o município de Guarulhos. Muitos municípios já instituíram, com a lei da mobilidade, já instituíram esse plano de mobilidade. Esse plano, ele tem que ser instituído o mais rápido possível aqui em Guarulhos. E esse plano tem que contemplar principalmente as prioridades para a circulação das pessoas. E a solução mais adequada é o transporte coletivo. É o transporte coletivo. e também uma mudança de comportamento por parte de toda a população para buscar outras alternativas para seus deslocamentos, seja por meio de bicicleta, seja por meio, seja a pé, carona, táxi, as pessoas precisam buscar outros meios também. E não só priorizar o uso individual de carros, como nós estamos acostumados e fomos condicionados a fazer por uma deficiência até do nosso sistema de transporte coletivo. A polícia militar, eu, representante da polícia militar, estou, sim, bastante contente de saber que esse tema está vindo à tona. Existem vários benefícios na área de segurança pública, principalmente na salubridade e tranquilidade pública, para a polícia militar, que é um órgão de segurança que busca proteger as pessoas, evitar acidentes, evitar criminalidade, é um tema realmente de bastante importância. Então, nós agradecemos pelo convite e, de forma bastante sincera, dizemos que estamos muito dispostos a colaborar com as pesquisas que forem necessárias. É uma medida aparentemente antipática, como se vista de forma isolada, há necessidade de uma discussão e de maiores pesquisas, e aqui nós temos outros impactos, se esse projeto passar a vigorar o mais rápido possível. Quais são esses impactos? são impactos positivos e negativos. Impactos negativos que eu já visualizo assim no primeiro momento. Problema da fiscalização. Então, por exemplo, quem vai fiscalizar isso? É um ser humano? É um agente de trânsito? É um guarda municipal? É um integrante da polícia militar? É por meio de radar? Como é que vai ser feito isso? Isso tem que estar muito bem delineado. Problema de transporte clandestino. Isso poderá surgir na cidade. se tiver a restrição à circulação de veículos, não tiver um transporte coletivo adequado, com conforto, segurança, a um preço justo para a população, vão surgir os transportes coletivos, clandestinos. Então, são dois impactos que eu vejo. Impacto no comércio, como aconteceu em São Paulo, teve algumas ruas que teve uma diminuição no comércio. O problema das empresas, muitas empresas não querem se instalar na cidade por causa da restrição de veículos, também é um outro problema, já foi detectado isso em São Paulo. Então, cidade que tem restrição de circulação de veículos, tem gente que nem quer instalar empresa, nem comércio, porque sabe as dificuldades que é. Então, são impactos que vamos ter que enfrentar. Tudo bem? E uma mudança, um impacto maior que eu vejo é o seguinte, será que a população vai se adaptar a essa restrição de circulação de veículos? Será que ela vai utilizar outras alternativas de deslocamento? Será que vai usar da bicicleta? Será que vai usar do transporte coletivo? Então, precisa de um período de educação, tem que ter um período de orientação, para que realmente a população passe a aceitar e a aderir a essa circulação de veículos, mas desde que tenha outras alternativas mais adequadas. Então, nós da Polícia Militar, nós vemos com bons olhos essa iniciativa desse projeto. Nós acreditamos que o projeto, ele poderá trazer benefícios, mas tem que ser visto de uma forma mais ampla, dentro de um plano de mobilidade para o município, criando outras alternativas. Há possibilidade de diminuição de acidentes, há possibilidade de diminuição de roubos e furtos. Então, realmente, para a Polícia Militar, a gente considera como oportuna essa discussão e se coloca à disposição para as pesquisas que forem necessárias. muito obrigado, vereador. Obrigado, professor. Convidamos agora para fazer uso da palavra o inspetor da Delegacia de Polícia Federal, Celso Fernandes. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade ao presidente americano, ao vereador Maurício Brinquinho e congratulo os demais da mesa e todos aqui presentes. Bom, eu venho aqui representar a Polícia Rodoviária Federal neste debate e já na ante-sala de discussões ali levantamos alguns temas, acredito, de grande relevância e que deverão ser estudados, viu, vereadora? Exatamente pelo histórico de implantação de rodízios na cidade de São Paulo e que afetaram exatamente ali o limite entre os municípios, principalmente a implantação do rodízio de veículos de carga que foi no último ano e que gerou grandes impactos nas rodovias que chegam à cidade de São Paulo. O São Paulo e Guarulhos é o maior fluxo nacional de migração pendular. Citaram um número aqui de 148 mil habitantes. Eu até gostaria quem fez a explanação, o rapaz ainda se encontra, de onde tenha vindo esse número, porque o número que eu tenho que são contagem de veículos, eu tenho duas mensurações anuais de contagem de veículos, uma linha Arujá, que é exatamente na divisa de Arujá e Guarulhos, aproximadamente 50 mil veículos dia. e na divisa Guarulhos-São Paulo, antes do entroncamento com a Fernão Dias, 350 mil veículos. Então, só a rodovia Dutra, eu tenho como fluxo na cidade de Guarulhos, 300 mil veículos. Eu acredito que esse número esteja subestimado. O impacto de um rodízio vai afetar muito mais do que 148 mil habitantes. e nós temos que avaliar os diversos módulos de veículos que serão impactados por um eventual rodízio. Automóveis. Eu me recordo, eu estudava no colégio em São Paulo e morava em Mariporã quando foi implantado em São Paulo o rodízio de automóveis. e era um fardo, imagina a distância que eu percorria, ia de carona e na época eu pegava carona com meu pai em grande parte ou com o vizinho e o meu pai ficou três meses e ele tinha um Passat. Três meses depois ele vendeu o Passat e comprou dois Fusquinhas. Então, hoje talvez passamos, temos aí um fluxo de 30% de veículos que não entram no sistema que estão de forma irregular transitando na grande São Paulo. Teremos ainda um aporte em alguns meses a médio prazo de pessoas que adquirirão o segundo veículo exatamente para não serem afetados de forma tão drástica pelo rodízio. então temos que é muito saudável essa discussão e eu acredito que seja a primeira de muitas é um estudo muito complexo faltam nos números eu trabalho há 11 anos na Dutra eu tenho de forma empírica todos os afunilamentos que afligem a Dutra de Arujá até São Paulo eu sei exatamente mas eu não tenho um estudo sequer eu tenho uma contagem de veículos anual eu acredito que só com realmente um estudo profundo dessa migração pendular que no ano de 2000 nós perdíamos para a Baixada Fluminense hoje em dia nós ganhamos dela mas também é de forma empírica não tem nenhum estudo a semelhança do IBGE de um instituto grande que tenha feito um estudo dessa mobilidade urbana então é preciso uma cautela grande na implantação de algo assim vocês vão uma uma lei que vem instituir o rodízio na cidade de Guarulhos vai impactar uma população imensa vai impactar projetos talvez de instalação de empresas de transportadoras que já já miram a cidade de Guarulhos com a vinda do Rodoanel o nosso governador em breve estará inaugurando aí acredito que em dois meses já deve ter o tronco leste todo sendo entregue o tronco norte ainda vai demorar mais algum tempo a duplicação da Dutra no sentido São Paulo também está mais alguns meses será entregue isso é um polo de atração para empresas é um polo de atração para emprego para transportadoras um rodízio que envolva indiscriminadamente todo o município de Guarulhos talvez seja muito prejudicial para geração de emprego da cidade naquela naquela ideia de segregarmos os módulos né veículos automotivos automóveis e veículos de carga no quando se instala um rodízio para veículos automóveis a médio prazo existe um esse fenômeno de aquisição de segundo veículo e também o fenômeno de aumento de veículos irregulares no de carga é talvez seja até mais complexo porque quando você está lá em São Paulo trabalhando mora aqui em Guarulhos e está no seu dia de rodízio meu dia de rodízio vou ficar aqui no escritório até mais tarde porque hoje é meu rodízio o escritório do caminhoneiro é a rodovia é a estrada e você vai ficar onde esperando o rodízio passar a grande falha da implementação do rodízio na cidade de caminhões na cidade de São Paulo foi a não criação de bolsões esse projeto mais amplo de viabilidade urbana tem que contemplar bolsões e não são os postos de combustível e a margem de rodovia não é o terminal Fernando Dias que está abarrotado de caminhões nós temos que criar meios seguros senão com certeza índices como roubo de carga como roubo a transeuntes aumentará e aos próprios condutores de veículos vai haver um acréscimo por quê? porque eles vão ficar estacionados assim num local que der para eles ficarem as margens das rodovias as margens de ruas de avenidas nas imediações dos limites exatamente das restrições tudo isso tem que ser contemplado nesse projeto eu ia perguntar inicialmente tinha feito elencado algumas perguntas sobre o estudo de impacto disso quantos veículos diariamente você conseguiria retirar de circulação mas acredito que ainda não existe esse estudo qual a área da restrição é necessário se limitar a determinar as áreas que realmente gera impacto muito provavelmente vai gerar um impacto maior do que o necessário e com aquele resultado de migração de empresas de fontes de emprego da cidade para outras regiões que não são impactadas por restrição outro outro tema que talvez seja adequado seja o faseamento de implantação todos os grandes centros urbanos no mundo tem algum tipo de restrição todos sem exceção Guarulhos provavelmente terá que passar por essa restrição o estudo deverá contemplar também o faseamento inicialmente automóveis depois veículos de carga inicialmente veículos de carga depois automóveis uma restrição generalista em excesso não vejo com bons olhos acredito que seja até traga maiores prejuízos do que benefícios eu agradeço a participação o chamado o convite para a Polícia Rodoviária Federal participar dessas mesas de discussão deixo aberto para futuros convites e representando a Polícia Rodoviária Federal agradeço a oportunidade eu quero aqui registrar a presença do nosso vereador pastor João Barbosa também anunciar a presença do Nelson Américo assessor do vereador Serjão e Inovação e também do deputado Gileno e também a presença da Elza que está representando o vereador Gilvan Passos que está numa reunião e em breve talvez dê tempo para ele chegar passamos a palavra agora ao senhor Luiz ao comandante da GCM Luiz Carlos Barreto de Oliveira para fazer suas considerações Boa tarde a todos quero cumprimentar também aqui o vereador americano presidente da mesa o vereador Brinquinho e demais autoridades da mesa senhoras e senhores aqui presentes e também agradecer pelo convite que foi feito a nossa secretaria de segurança pública municipal nosso secretário não pôde estar aqui mas eu estou aqui representando também a secretaria como comandante da guarda municipal de Guarulhos eu já estou aqui há nove anos e a gente tem acompanhado como é que está a circulação de veículos no município eu entendo não sou um especialista em trânsito em transporte mas o rodízio não seria a solução inicial para melhorar a circulação de veículos no nosso município eu entendo que há outras medidas que nós devemos pensar mas esse projeto como foi discutido aqui hoje eu acho que ele tem um grande objetivo que é estimular nas autoridades e nas pessoas aqui presentes soluções para que a gente não chegue a esse rodízio então eu entendo que se nós tivéssemos um transporte público bastante eficiente provavelmente não haveria necessidade de termos um rodízio começando por aí um transporte público eu me lembro eu trabalho aqui há nove anos mas resido na divisa na zona leste de São Paulo e na capital é a mesma coisa o transporte sempre foi de péssima qualidade e até hoje mesmo com todas essas evoluções não houve muita melhoria então eu vejo que as autoridades devem investir em primeiro lugar transporte público outra coisa também que eu percebo é que faltou é um planejamento por parte das autoridades não estou querendo fazer crítica a quem está no governo hoje mas isso no passado de pensar na cidade em um planejamento futuro para melhoria da malha viária que nós não temos uma malha viária boa se nós tivéssemos uma malha viária boa em meios de transporte bastante eficientes tenho certeza que nós não precisaríamos chegar ao rodízio eu entendo que o rodízio seria a última alternativa das autoridades quando já se esgotou tudo que ela tem uma boa malha viária tem um o transporte público também muito bom aí sim nós teríamos efetivamente a necessidade de colocarmos um rodízio para que melhorar a circulação dos veículos no município e também o projeto eu quero até dizer ao nosso vereador Brinquinho desse projeto que acho que o que ele serviu o grande objetivo dele é estimular essa discussão e de encontrarmos soluções acho que as autoridades tem que buscar soluções para que a gente tenha uma melhor circulação eu em 2001 pela polícia militar eu conheci o Tóquio e fui lá verificar mas lá a gente vê que tem uma malha viária muito boa seja por ônibus seja por trem metrô então você passa numa residência o máximo que o cidadão tem é um veículo só e aqui não hoje a gente vê nas casas das pessoas sempre tem mais de um veículo por quê? porque não tem um transporte público bom e lá eu vi isso daí agora quando você tem um transporte público bom a pessoa deixa de realmente ela não vai nem querer saber de usar o seu veículo deixa o veículo em casa e vai fazer isso daí então acho que parabéns ao vereador por ter provocado essa discussão acho que isso é muito importante e também acho que esse estudo tem que ser feito dos impactos que faltam acho que dados para que a gente realmente possa implantar esse rodízio e deixarmos o rodízio como uma solução a última solução é só isso que eu tenho a dizer obrigado nós passamos agora a segunda parte depois cada um aqui quiser responder alguma colocação e o vereador Brinquinho para as suas considerações também passamos agora aos inscritos da sociedade inicialmente para o Cícero Gomes dos Santos do Cássio Comunidade de Apoio Social Santo de Virgens por três minutos primeiro do que tudo boa tarde a todos a todas senhores da mesa o senhor secretário dos céus vereador americano o senhor Maurício Brinquinho que está com a sua audiência pública muito maravilhosa Brinquinho está de parabéns gente eu só usei mais essa tribuna porque a discussão é rica e é bonito está certo mas deve a sociedade realmente fazer parte da sociedade desse debate desse discurso que será difícil com certeza mas seria bom aí eu não vi alguém aqui falando vamos se falar também que eu tenho certeza que o culpado disso não é o prefeito o senhor Celso está aqui o secretário adjunto adjunto do senhor e tem o senhor Atilho que é o secretário certo eu venho mais porque eu vejo o povo a população os municípios a maioria que está aqui já deve ter pegado ônibus mas se vem aqui dos que estão aqui disser que dez aqui que pegam ônibus não é real não é realidade então como eu pego minha esposa os irmãos que são empregados gente é o sofrimento Maurício Brinquinho por isso que eu falo se é transporte povo vamos discutir é sobre ponto de ônibus tem sim o ponto mas a cobertura é uma vergonha onde eu vejo gente às vezes quando fala nisso só xinga quem é o prefeito o prefeito e é todo nome o prefeito não é culpado disso porque ele tem uma secretaria e além de mais quando chove tem uns buracos no ponto do ônibus passa os carros quem vai de carro joga água no povo e os pontos de ônibus quando é sol não impara o povo é a realidade quando é chuva é a mesma coisa então o recado que eu dou senhor secretário veja para tomar essa providência também o vereador o Maurício Berquinho tatuando muito bem como vereador meu Berquinho está de parabéns está de parabéns em toda a área a sua área sindicalista está de parabéns mesmo porque eu vejo em xingar falaram desse ponto que é bonito aqui no shopping gente que coisa linda é lógico que não dá para colocar isso nos Pimenta nos São João Jardim Lenise Fortaleza Santo Dumont Vila Rica Vila União mas o povo que esses 600 mil que pegam ônibus são um ser humano pagam os imposto de Guarulhos então vamos ver respeitar o senhor secretário que faz alguma coisa e fala e o prefeito não tem culpa porque ele confia na nossa secretaria muito obrigado a todos tchau depois nós vamos passar aqui aos citados e as secretarias citadas para que possam fazer suas considerações com o que foi com o que está sendo falado na tribuna passamos segundo inscrito o senhor Luiz Marcos representante da CUT por três minutos boa tarde a todos membros da mesa aos presentes no plenário saúdo a todos os que tem que tem que disponibilizam um tempo para tratar de um tema tão especial importante e que muitas vezes parece tão abstrato longe da nossa realidade presente mas Guarulhos como um município do tamanho a importância econômica também que tem para o estado de São Paulo e para o Brasil tem que encarar essas questões de planejamento para o presente e para o futuro nesse sentido eu tenho o prazer de participar de debates também dentro do mandato do Maurício Brinquinho já há algum tempo e nesse cenário que a gente tem mais interno o debate se aprofunda de uma maneira tal que ainda não é possível ser apresentado para a sociedade dessa forma mas eu o que eu tenho que dizer antes de mais nada é que tem que saudar a iniciativa e a coragem da proposta de um projeto como esse que como foi colocado pelo representante da Polícia Militar pode parecer algo polêmico que às vezes pode encontrar a imagem pública de um vereador mas ele tem coragem porque antes de mais nada tem um interesse público lá adiante porque a gente sabe muito bem eu estou aqui como representante eu sou assessor da CUT representando o nosso coordenador Rogério Vieira é saudar a iniciativa do campo dos trabalhadores que recentemente obteve um ganho significativo de direitos inclusive de aumento de aumento para o pessoal do setor do transporte que é uma vitória importante também está pensando para além do campo dos trabalhadores pensando na população guarulhense na questão do transporte eu vou eu vou pedir perdão para o presidente da mesa mas se eu se eu estender um pouco mais de três minutos eu juro que eu vou não vou passar muito mais disso mas o que foi tirado para a CUT que a gente teria que apontar é que antes de mais nada algumas prefeituras petistas como a prefeitura do prefeito Haddad em São Paulo tem tido a coragem de tratar a questão da restrição veicular os problemas de mobilidade urbana a partir do principal ponto problemático que os estudos da questão indicam que é justamente focar na questão do não deslocamento é buscar alternativas para evitar ao máximo que as pessoas tenham que se deslocar por meio de transporte seja o transporte público o transporte privado por bicicleta então está associada as medidas de mobilidade urbana implantadas no município também um planejamento urbano em que isso deveria ser observado no caso de Guarulhos de estímulos regionais seja do comércio seja de aparelhos públicos descentralizados um cuidado especial também com a questão de bicicletas e calçadas que é um tema que a gente não trata e que é de competência do poder público as calçadas elas são de responsabilidade do poder público da sua manutenção é que o poder público acaba exigindo do morador ou do sujeito que tem um comércio que faça a manutenção de determinada calçada tanto é verdade que você vai para alguns locais públicos específicos em São Paulo ou no Rio você tem aquelas calçadas com o mapa de São Paulo em Copacabana você tem aquele porque é uma iniciativa do poder público mas na verdade isso é um tema que a gente não enfrenta e as pessoas têm dificuldades sejam cadeirantes sejam pessoas elas não são estimuladas a ter também o transporte a pé isso também porque o modelo de transporte que a gente tem no Brasil é de distâncias muito longas nesse sentido a gente tem que pensar sempre a princípio ter a coragem como o prefeito Haddad tem tido e aí também tenho que parabenizar a coragem do vereador Brinquinho de propor medidas como essa que parecem populares mas que no fundo estão pensando a cidade para diante nesse sentido já falei da distribuição de aparelhos públicos a gente tem que associar regionalmente a questão do lazer do trabalho do comércio e estudo também lamentavelmente o governo do estado de São Paulo tem reduzido o número de salas de aula que compõem escolas fora dos eixos centrais das cidades isso é uma aberração que a gente tem passado por um processo de tendência neoliberal da parte do governador do estado que a CUT e os setores específicos dos sindicatos vinculados ao setor da educação não aprovam e exigem que exista uma alteração desse tipo de política isso é uma política contra as pessoas ao contrário do slogan do governador do estado e além disso é importante salientar que antes do rodízio seria importante a gente fazer um debate profundo e considerar a questão das faixas exclusivas para os ônibus no caso de Guarulhos eu acho que isso teria um impacto profundo sei da preocupação dos secretários do secretário de transporte porque a gente tem participado de audiências públicas com ele mas esse debate tem que ser aprofundado e a população tem que passar a apoiar isso porque a grande parte da população de Guarulhos a gente tem verificado em estudos nesse grupo de debates internos do transporte de veículos em Guarulhos ao contrário do que a parece ser se desloca para São Paulo no 90% do transporte motorizado de Guarulhos fica dentro de Guarulhos a gente tem um problema que aparentemente não parece não tão importante mas em determinados horários em áreas específicas da cidade não só no centro da cidade de Guarulhos Guarulhos tem vários grandes centros é uma cidade como por exemplo o fenômeno do Pimentas você verifica que é uma cidade que tem problemas de trânsito também tais quais a gente tem no centro e em outros locais grande parte desse transporte está dentro da cidade a gente tem que pensar a cidade sim o problema não é ainda que possa vir a acontecer o problema já está presente na cidade e com a expansão imobiliária que a gente está verificando em dois, três anos a gente vai ter um impacto muito mais forte e claro concreto na vida das pessoas temas como ciclofaixas também a gente tem que ampliar tem que pensar em bicicletários não é não é algo de se duvidar que os que os trabalhadores de Guarulhos a população de Guarulhos que tem perfil de trabalho de trabalhador em sua maioria vai usar bicicletas nos anos 90 na cidade antes da implementação dos terminais e da melhoria do transporte urbano público existia um grande índice de uso de bicicleta por parte dos trabalhadores já era um fenômeno existente portanto é muito provável que isso seja exista uma adesão se houver alternativas para o uso seguro desse tipo de transporte por gentileza nós temos um tempo a cumprir eu vou concluir por favor eu vou concluir nesse sentido a ideia da CUT é parabenizar a iniciativa demonstrar que existem muitos pontos de debate a serem debatidos o tema não é só a restrição veicular pelo rodízio e que a gente tem que ampliar esse debate na população de forma popularizada em setores dos trabalhadores dos estudantes e tudo mais e que nesse sentido a coragem de uma iniciativa de lei que mesmo que possa aparecer a princípio contra um mandato deve ser parabenizada e verificada como uma iniciativa de grande êxito muito obrigado eu quero só informar a casa que nós temos ainda mais o senhor Celso Soares que é o presidente do PPL que fará uso da palavra agora o senhor Erinaldo da Silva Bispo munícipe o senhor Luiz Antônio Queiroz sindicato dos viários de São Paulo e o senhor Walter Cazelli assessor do secretário João D'Arte passo a palavra agora ao senhor Celso Soares eu só faço um apelo eu estou sendo bastante democrático é importante ouvir todos mas que o tempo seja respeitado até por conta de que nós temos prazo eu não posso estender regimentalmente eu tenho o horário a ser cumprido e até que oportunidade para que todos falem me desculpem até pra gente poder fluir o senhor Celso Soares uma palavra boa tarde aos senhoras e senhores aqui presentes gostaria de cumprimentar o vereador americano que presidia a sessão e o vereador Brinquinho o autor da proposta e dizer e cumprimentar também os demais partidos que estejam representados aqui na câmara e dizer que o PPL aqui de Guarulhos embora seja um partido novo participamos da primeira eleição em 2012 nós estamos aqui não só pra participar de eleições mas pra contribuir de forma efetiva com a cidade eu vou em função do tempo ser bastante restrito então vou lançar algumas proposições que eu acho que devem ser temas de discussão em primeiro lugar o código de trânsito brasileiro ele é menor de idade ainda ele não completou 17 anos e o trânsito no Brasil é o que mais mata é o que mais mata em relação a doenças como doenças do coração por exemplo isso é um fato e a gente enfrentar esse problema de forma aleatória no fundo na razão da questão também não resolve o problema então vou lançar alguns desafios aqui e dizer o seguinte eu participei da proposta que meu partido fez pro trânsito de São Paulo certo e eu estou cada vez mais convicto de que resolver o problema da mobilidade urbana passa principalmente por resolver e colocar no centro da questão a questão do transporte público hoje você colocar rodízio você falar em abrir novas dias são coisas paliativas que não resolvem o problema o rodízio de São Paulo não funciona e como também não funciona a questão da emissão de gases mais de 40% dos veículos de São Paulo são clandestinos e nenhum prefeito tem coragem de ir lá e resolver o problema nem o governo do estado então a situação é um pouco mais grave do que a gente imagina e a nossa cidade de Guarulhos se a gente colocar a ponta seca de um compasso no centro de Guarulhos e abrir um raio de 200 quilômetros nós vamos ver que Guarulhos talvez seja o município do Brasil com uma logística fantástica porque dentro de Guarulhos passa a rodovia que liga São Paulo com o Rio de Janeiro e dentro de Guarulhos passa a rodovia que liga São Paulo com Belo Horizonte são as três principais capitais do país do ponto de vista da economia e do ponto de vista político também o estado de Minas o estado do Rio de Janeiro o estado de São Paulo sem nenhum demérito aos outros estados mas é aqui que flui a economia do Brasil então a logística de Guarulhos é importantíssima e queria saudar o inspetor da Polícia Federal que falou que nós temos aqui um fluxo de 350 400 mil veículos talvez seja até mais então nós temos que olhar esse o projeto para Guarulhos não dá para a gente fazer uma lei implantar um rodízio que a gente sabe que não vai funcionar a característica de Guarulhos é muito diferente porque foi colocado aqui que nós temos a questão do centro a questão do bairro dos Pimentos outros bairros afastados então são projetos de micro-regiões que nós temos que fazer para a questão da mobilidade urbana em particular para o transporte coletivo o Paulo Maluf lá atrás quando instituiu eu vou encerrar o Paulo Maluf lá atrás quando instituiu o rodízio ele tudo bem ele fez a questão ele instituiu o rodízio pouquíssimo resolveu o problema da mobilidade urbana por quê? quando a gente fala em vias públicas novas vias públicas a gente faz o projeto dessas novas vias públicas para quem? para o ônibus? não se faz projetos para que o automóvel circule e com as facilidades de comprar automóvel hoje aumenta cada vez mais o número de veículos na cidade e o sujeito não vai tomar ônibus porque o ônibus é desconfortável porque nós não jogamos eu digo não só os governos eu digo nós usuários nós cidadãos não jogamos a nossa prioridade na questão do transporte coletivo a criança no Brasil ela nasce lá com o sangue do pai e da mãe mas já nasce com o gen do futebol e do carro não existe educação de trânsito nas escolas então como a gente vai fazer restrição de veículos no centro de Guarulhos vai ser o mesmo que lá no bairro dos Pimentas de que forma nós vamos fazer isso? concluindo nós já estamos com cinco minutos então encerrando a questão eu acho que nós nós temos que primeiro importância dessa audiência pública mas criar algumas comissões certo com entidades representativas da sociedade os trabalhadores os empresários os estudantes os sindicatos para que a gente consiga ver quais são as prioridades os planos que precisam ser feitos e nós temos que ver mais uma coisa o país está vivendo uma recessão profunda nós voltamos as políticas neoliberais que tínhamos que derrotamos lá atrás isso também tem um impacto profundo na questão de se discutir a mobilidade urbana então eu acho finalizando sou contra adotar o rodízio porque o rodízio em si só não resolve nem o problema do trânsito e muito menos o problema do meio ambiente que é o que está acontecendo em São Paulo muito obrigado senhor Celso Soares do PPL Guarulhos gostaria de chamar agora o senhor Irinaldo da Silva Bispo munícipe com a palavra por três minutos eu tenho que fazer o papel chato eu sei que as pessoas mas a gente tem que cumprir o regimento eu estou sendo extremamente democrático quase que tolerante agora quero só aproveitar na fala do senhor Celso dizer que vários sindicatos dos trabalhadores foram convidados para participar inclusive o representante dos estudantes também associações várias e várias e várias quer dizer a Câmara Municipal tem feito o papel dela e abrindo a toda a sociedade também a sociedade também assim como os senhores estão aqui tem que participar e ter a vontade também da participação uma palavra por gentileza por três minutos obrigado queria cumprimentar o presidente americano em nome dele cumprimentar todos da mesa cumprimentar o vereador Maurício Brinquinho em nome dele cumprimentar todos os outros vereadores presentes cumprimentar todos que nos assistem todos que estão aqui gostaria de salientar aqui a importância de algo que faz tempo que eu não ouço ninguém falar gostaria de agradecer ao vereador Maurício Brinquinho por ter citado que não existe só um centro expandido mas existe vários centros expandidos em Guarulhos eu sou da região de Bom Sércio e ali é um centro bem expandido e também agradecer porque essa palavra centro expandido ela não se era pronunciada há pelo menos 18 anos porque foi através de uma administração partidária ao qual o senhor pertence que fomentou que esses centros pudessem chamar de expandidos porque até então seria periferia então nós temos que ouvir sim a população acredito que o projeto do vereador Maurício Brinquinho é um projeto que ele veio para provocar situações de debate debate no meio do transporte debate de alternativas me surge me surge várias ideias me surge hipóteses nós somos reféns infelizmente da Via Dutra e de algumas outras rodovias e inclusive até gostaria de fazer uma pergunta para o para o inspetor o inspetor Celso não é isso? a gente ouve falar muito tem pessoas que falam bastante por que não fazer um corredor de ônibus na Via Dutra tem uma dúvida que eu tenho não pesquisei sobre isso mas eu faço a pergunta aqui e é o vereador Maurício Brinquinho pela preocupação que ele tem de fazer o trânsito fluir mais rápido para quem usa ônibus para quem usa outros meios de transporte e eu gostaria também de entender um pouco mais sobre esse centro expandido região de Bom Sesto Presidente Dutra Cumbica Pais de Barros essas regiões toda a população não precisa mais vir ao centro em si que é o centro de Guarulhos esse centro ficou lá com lojas com hipermercados com mercados hoje nós temos táxis temos entrega rápida nós temos tudo ali nesses centros então eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse centro expandido e para concluir gostaria de agradecer mesmo ao vereador por ter usado a palavra centro expandido porque antigamente subiam-se aqui e se falava de periferia e eu gostei dessa palavra centro expandido muito obrigado ao vereador e todos que me deram a oportunidade chamamos agora o senhor Luiz Antônio Queiroz do Sindicato dos Viários de São Paulo e posteriormente ainda temos inscrição do senhor Walter Cazelli assessor do secretário João D'Arcio quero aproveitar aqui me perdoe aqui a presença aqui a cobertura da imprensa pelo jornalista da Guarulhos Web o Antônio Boaventura e também o Eurico Cruz jornalista da jornal Folha Metropolitana de Guarulhos uma palavra boa tarde a todas a todos cumprimentar em nome do vereador americano toda a mesa e me permitir aqui discordar e até concordar com algumas palavras que me antecederam eu acho que Guarulhos chegou já numa situação que o rodízio não é só para o futuro primeiro nós temos que entender o projeto eu li o projeto que é o primeiro é o rodízio de veículos particulares não tem nada a ver com carga como diz o companheiro da Polícia Federal que é outro momento é outro estudo é uma outra situação isso é de o rodízio de veículos particulares uma outra situação que não gera desemprego não gera nada na verdade está passando da hora quando você tem o número de veículos de um veículo para cada dois habitantes na cidade ele já passou da hora e óbvio que o rodízio de veículos não vai resolver o problema de mobilidade urbana ele é uma ferramenta na questão se falasse não vamos fazer o rodízio de veículos ele vai resolver o problema de mobilidade não é verdade ele é um volto a dizer ele é uma ferramenta é um instrumento para melhorar a questão da mobilidade urbana em qualquer cidade do mundo como foi dito aqui pelo companheiro da Polícia Militar em várias cidades as grandes cidades do mundo realmente tem uma restrição veicular seja de qualquer forma e a menos perversa é a restrição do rodízio temporal que não é todo dia é por um período que é período matutino período da tarde outras cidades adotam a questão do pedágio urbano que é muito mais excludente no meu ponto de vista do que a questão do rodízio simplesmente temporal então na verdade nós temos que entender o que está sendo proposto e aí é óbvio que depende de estudo é óbvio que você não vai fazer rodízio na cidade inteira que você não pode fazer rodízio descolado uma coisa da outra mas na verdade ele gera outras coisas como a educação porque na verdade hoje o uso do carro no Brasil é uma questão cultural não é só uma questão de necessidade é óbvio que tem essa questão da necessidade porque você tem um transporte público ruim de péssima qualidade você tem na cidade de Guarulhos falta transporte sob trilhos falta corredores de ônibus falta o metrô que já foi prometido até já deve fazer uns 20 anos que era para estar aqui já devia ter uma malha viária de vários quilômetros de metrô dentro de Guarulhos enfim falta muita coisa no transporte coletivo agora não é por conta disso que a gente não tem que adotar algumas medidas que são paliativas como foi dito aqui realmente são paliativas mas são necessárias e dizer também que o rodízio não melhora a questão da poluição do ar é uma inverdade porque os maiores poluidores na questão do dióxido de carbono são os carros particulares são os veículos e a quantidade de veículo com certeza vai ter uma piora da questão da poluição hoje nós temos um adensamento na cidade de Guarulhos você tem construído vários espigões com prédios um adensamento de pessoas foi proposto aqui um projeto de mobilidade urbana que eu vi aqui na audiência que o secretário esteve que na verdade abre várias novas vias duplica vias quer dizer aumenta o leito viário e você aumentar o leito viário não melhora o trânsito especificamente na verdade ele fomenta o uso do veículo porque fica mais fácil transitar então a questão do rodízio ela vem numa questão cultural a pessoa tem que entender que não dá para simplesmente uma pessoa andar com seu veículo num horário de pico todo mundo não tem espaço para isso e necessariamente a pessoa não migra para o transporte público seja ele de boa qualidade seja ele barato ou não por mera vontade porque é uma questão cultural foi feito pesquisa por exemplo do pessoal acima de 30 anos a primeira coisa que o indivíduo quer é ter uma moradia abaixo dos 30 anos a primeira coisa que o indivíduo quer é ter um carro porque a mídia fomenta isso o uso do veículo como status mas não como necessidade em outros países do mundo existe restrição sim a cidade de Guarulhos já passou da hora de pensar nisso já passou da hora de ter uma companhia de engenharia que pensa o trânsito especificamente na cidade que não é o trânsito não é uma questão de polícia é uma questão civil a questão de polícia é outra coisa de crimes no trânsito que é outra situação mas a questão de mobilidade a questão de veículo tem que ser feita por uma companhia de engenharia de trânsito e isso tem vários modos de ser adotados mas é uma companhia é um instrumento um aparelho público que pensa a mobilidade urbana no país o projeto que foi colocado é de 25 anos se eu não me falho a memória como veio um companheiro aqui falou que tem 9 anos em Guarulhos e não mudou pelo jeito não mudou o transporte imagine aqui 25 anos mas o carro vai continuar existindo as pessoas vão ter que ir comprando comprando o carro e as vias não vão suportar e aí nós vamos ter que discutir uma coisa talvez muito mais nefasta vamos dizer do ponto de vista econômico do que a questão de restrição veicular e volto a dizer restrição veicular não vai resolver o problema de mobilidade ele é uma ferramenta que instrumenta melhor a mobilidade principalmente para o transporte público que anda mais rápido e andando mais rápido pode ser mais barato para quem não tem dinheiro para comprar o carro é isso obrigado muito obrigado muito obrigado o senhor Luiz Antônio Queiroz eu só quero registrar que nós temos já havíamos mais dois inscritos que eram o senhor Arinaldo Silva assessor do vereador Samuel Vasconcelos e também o senhor Emerson Cavadas presidente da associação das autoescolas de Guarulhos então passamos a palavra agora o senhor Valder Cazelli assessor do vereador licenciado desta casa secretário João do Arcio por três minutos obrigado boa tarde a todos eu vou ser objetivo pode ter certeza disso primeiro lugar em 1966 coronel Fontenelle fechou o centro de São Paulo todinho não era permitido a entrada de veículos particulares somente ônibus e táxi isso porque eu comecei nessa data a trabalhar em São Paulo e nós tínhamos o bonde ainda então veja bem o que acontece é o seguinte não adianta colocarmos o rodízio de veículo não vai resolver o meu vizinho tem quatro veículos para resolver o problema do rodízio o que outras cidades dos Estados Unidos China e Índia colocaram restrições por questões ambientais e não por excesso de veículos existe um equívoco aí não houve em Londres por exemplo um congestionamento enorme e lá houve apenas as restrições por problemas ambientais e não por excesso de veículos inclusive inclusive a fila de táxis como todo mundo vê os amarelinhos lá nos Estados Unidos é quilométricos então Guarulhos também o que precisa ser feito é eliminar a entrada de veículos particulares no centro de São Paulo a capitão Gabriel por exemplo é não tem como andar dentro da capitão Gabriel colocar veículos particulares na rua 7 de setembro uma rua que foi aumentada a calçada e não foi reaberta a calçada também é um caso errado nós subimos a rua Nilo Peçanha e quando nós chegamos lá em cima na capitão Gabriel ela reduz em duas faixas agora estaciona do lado direito e a calçada que está aumentada é do lado esquerdo então não é um problema de mobilidade de restrição de veículos é uma questão de estrutural só isso corredor de ônibus por exemplo no caso da Emílio Ribas que foi feito parabéns ótimo agora o que precisa ser feito também é parar com essa semagrofia o que que é isso eu acho que alguém tem acordo com semáforos em Guarulhos porque não é possível desculpe a minha correção aí é uma questão de empolgação também vamos colocar assim porque eu escrevi isso na matéria do Facebook porque parece que existe um acordo com a indústria de semáforos não é possível isso porque coloca-se uma via de excesso contínuo e de repente coloca vários semáforos um atrás do outro inclusive sem o sistema automático de fechamentos você sai de um semáforo o outro está fechado você sai daquele o outro está aberto ora não tem como as conversões por exemplo tudo bem parabéns a Avenida Emílio Ribas também ficou ótimo fizeram o corredor colocaram algum semáforo mas as conversões eternas você chega no meio da Avenida Emílio Ribas aqui ó a Silvestre Calmon aquela confluência aqui da Silvestre Calmon com a Emílio Ribas na Vila Tijuco é inaceitável você fica parado até quase aqui embaixo na Guarupaz o trânsito todinho da Emílio Ribas a rua chamada comumente a Rua do Cano você fica aqui embaixo na Avenida Tiradentes parado sem subir a Rua do Cano porque o congestionamento está lá em cima que tem dois semáforos que foi feito um acordo acredito eu com o Guilherme de Almeida para colocar um semáforo em frente à escola Almeida Barbosa não tem semáforo porque dois semáforos ali na Avenida Emílio Ribas inclusive num cruzamento com a Rua São Paulo não tem semáforo e jogam todos os veículos para cruzar Emílio Ribas aonde não tem não tem lógica isso é falta de planejamento não é uma questão de reduzir de tirar fazer centro expandido alguma coisa São Paulo não resolveu o problema como disseram aqui não resolveu o problema da restrição em São Paulo eu trabalhei dez anos indo de carro para São Paulo porque nós tínhamos dois carros de rodízio os caminhões também ora eu trabalhei numa transportadora o caminhão tinha caminhões específicos mais caminhões para poder fazer esse tipo de trabalho principalmente veículos eu tinha dois veículos para poder para ter a mobilidade dentro de São Paulo porque tinha necessidade é o caso por exemplo de um médico como é que ele vai acessar você faz um chamamento de um médico de Guarulhos para São Paulo ele não pode ir porque o carro dele é rodízio ora que isso então eu digo aqui encerrando desculpe do meu erro da palavra da doença de semáforo mas é verdade porque não é possível então encerro aqui eu sou assino embaixo o meu nome não aprovo a questão do rodízio dentro de Guarulhos eu particularmente não aprovo eu acho que não é por aí muito obrigado obrigado as palavras do senhor Walter Cazelli e passamos agora a palavra ao senhor Arinaldo C. Silva assessor do vereador Carlos Silva Celso Silva assessor do vereador Samuel Vasconcelos nosso querido amigo boa tarde a todos e a todas cumprimentar o vereador Edmilson Americana presidente da comissão de trânsito e transporte vereador Brinquinho propositor do projeto e na sua pessoa cumprimento todos que estão à mesa bom o vereador Brinquinho como um bom sindicadista né e hábil ele veio à tribuna e não focou de imediato o projeto dele ele jogou para a mobilidade urbana né que eu acho que é o tema principal que está na nossa cidade né que é a mobilidade urbana como muitos e outros companheiros já vieram aqui subiram a tribuna colocou da necessidade que temos de refazer né o 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 apresentado em 2013, como a vossa senhora apresentou, e como está aqui, para esse momento já não tem muito sentido. Acho que ele, de dentro do que foi colocado aqui, há necessidade de estudo mesmo, de fazer um estudo na cidade, mesmo porque a Secretaria de Transportes esteve nessa casa apresentando o plano de mobilidade urbana que tem para essa cidade. E dentro disso, há necessidade dos corredores, há necessidade, como foi colocado, do metrô, que agora a esperança de 2017 passou para 2018, 2018 para 2020, e acho que 2025 não estará por aqui, mas vamos ter esperança que o metrô esteja. Então, dentro tudo disso, se nós não tivermos essa mobilidade urbana resolvida, para depois a gente pensar no rodízio, se caso necessitário. Porque nesse momento, o rodízio, creio eu, não tem condições de ser implantado realmente, mas a proposta é válida. E eu acho que, nesses momentos, é com projetos dessa natureza que faz abrir discussão nas cidades. E aí é pena que a gente olha, e o vereador americano, se cobra tanto dos vereadores que não se faz, e não faz, e aí quando coloca um tema desse, que abre uma discussão, que coloca nos jornais, que é audiência pública sobre mobilidade, sobre transporte, a gente tem quase mesmo as mesmas pessoas que a gente vê sempre aqui na casa. E aí, como tem uma proposta nessa casa do vereador presidente dessa casa, o vereador Jesus, que é de levar as sessões para os bairros, e eu penso diferente, que nós teríamos que levar essas audiências para os bairros. Em vez de nós estarmos discutindo aqui, esperando que o povo viesse até nós, nós estivéssemos lá, dizendo qual é o pensamento dessa casa e como fazer e obter a opinião deles. Então, vereador, eu acho que refazendo, e eu acho que o encaminhamento desse momento é o senhor em busca aí com a secretaria, é fazer os estudos necessários para que a gente tenha, pelo menos, uma opinião melhor para fundamentar em cima do seu projeto e de como aplicá-lo. É isso, minha opinião. Obrigado. Britânico no tempo, hein, Ari? Três minutos certinho. Vamos lá, agora passamos a palavra ao senhor Emerson Cavadas, presidente da Associação das Autoescolas de Guarulhos. Quero só aproveitar e esquecer que esse é o último inscrito, mas nós temos duas perguntas também que serão respondidas aqui pela mesa da nossa munícipe Dirce Carvalho. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao vereador americano pelo convite, ao qual eu cumprimento todos pela mesa. Quero cumprimentar o vereador Brinquinho pela coragem de colocar um tema como esse, principalmente um tema tão polêmico, com todas essas divergências entre os prós e os contras. O que eu achei hoje que faltou nessa audiência, nós trazermos aqui hoje especialistas no assunto. Eu não me coloco como especialista, apesar de eu ser presidente da Associação das Autoescolas, sou engenheiro com especialização em mobilidade urbana, mas não sou especialista nesse assunto específico. Posso sim dar minha opinião com relação ao assunto, mas eu acho que deveríamos trazer pessoas especialistas no assunto e não nos basearmos em dados de 1992 numa cidade de São Paulo, pois Guarulhos não é São Paulo. Nós temos que entender que nossa cidade é uma cidade onde não podemos compará-la com outras cidades do Estado, pois, como foi dito aqui, Guarulhos hoje não é um centro. Guarulhos hoje temos vários centros. E esses centros movimentam a cidade de formas diferentes, em horários diferentes. Então, eu gostaria que numa próxima audiência, num próximo assunto como esse, que nós discutimos isso sim, porque hoje um rodízio, ele não é simplesmente focado na questão mobilidade ou nisso ou naquilo. Nós temos sim que fomentar a questão ciclovia, temos que fomentar a questão ciclovia? Tem, tem sim. Não só como acontece hoje em São Paulo, não nos meios como está acontecendo em São Paulo, onde você tira uma faixa de enrolamento, um pedaço da faixa de enrolamento para fazer a ciclovia, mas sim ciclovias de verdade, não cicofaixa onde você tira um pedaço da faixa para fazer ciclovia. Temos que ter outros meios de transporte, e só assim você consegue viabilizar uma questão do rodízio de Guarulhos. Então, como último inscrito aqui, fica difícil eu falar alguma coisa nova, pois todos já falaram, tanto os prós como os contras. E todos têm a sua razão, nos prós e nos contras. Então, eu gostaria aqui de deixar um recado, viu, vereador Brinquim, na questão do quê? Da mesma forma como o senhor teve a coragem de apresentar o seu projeto, eu gostaria que o senhor também tivesse a coragem de se entender que esse projeto não é viável, que não entenda isso como uma derrota, que entenda que isso é um projeto que para a população hoje não está sendo bem colocada, mais que Guarulhos, vai chegar no momento que terá que discutir esse assunto. Então, eu acho que nada mais oportuno que já começamos a discutir isso. Começamos a discutir esse assunto, sim. Esse assunto tem que ser discutido, não necessariamente para ser implantado agora, já, hoje, até porque falta uma série de infraestrutura que a cidade tem que ter. Mas temos que discutir, sim. Então, quero aqui agradecer a todos pela paciência, obrigado pelo convite, sempre que for convidado, estarei aqui presente, sim, dando a nossa opinião. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado a todos. Nós aqui agora, nesse momento, nós vamos passar a palavra, a palavra, aliás, para os representantes, as autoridades aqui, o qual merecem algumas considerações das falas dos munícipes aqui. E também só gostaria também aqui de colocar que também foram convidados, viu, Emerson, embora não seja de São Paulo, mas quanto a especialista, no caso, a Secretaria de Trânsito e Transporte, que é a única que tem os estudos ou deva ter os estudos, também foram convidados, embora não seja de Guarulhos, mas para ter um parâmetro de reflexos a nível de uma cidade que já implantou, como a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfico de São Paulo. Infelizmente, e até insistimos, mas trata-se de convites. E também chamamos aqui, também, o pessoal da Universidade de Guarulhos e da Universidade aqui da... Eu conheço como a da Vila Rosália Figue, hoje tem outro nome. Então, eu passo a palavra agora aqui, quem me solicitou aqui, a palavra foi o Celso, da Polícia Rodoviária Federal, e o Celso Maçom, da Secretaria de Trânsito e Transporte. Eu vou passar primeiro a palavra para o Celso Fernandes, da Polícia Rodoviária Federal, que foi citado. Por favor. Depois, logo em seguida, para o Celso Maçom, e aí o qual vai responder também, disse, as suas duas questões, com relação a pontos de ônibus. Agradeço novamente a oportunidade, senhor presidente. Por um equívoco, acabei não anotando os nomes das pessoas que citaram ou fizeram alusões ao que me foi... o que me é pertinente, a circuncisão da Dutra ali, ou os meus comentários. Inicialmente, sobre o corredor de ônibus. Até o secretário Maçom vai fazer uma explanação maior, porque a Prefeitura de Guarulhos tem um projeto. Eu não sou da parte executiva rodoviária, a parte executiva rodoviária é exatamente a concessionária Nova Dutra, com supervisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Polícia Rodoviária Federal, por lei, tem uma atribuição constitucional de segurança viária. E é nesse intuito de preservação da segurança viária que nós compomos todo e qualquer comitê ou comissão ou grupo de estudo sobre trânsito. Sobre o corredor de ônibus, que foi aludido por você, tem um projeto na Prefeitura e tem um estudo na Nova Dutra. Qual o problema? É exatamente a implantação. Não foi contemplado no plano diretor da concessão há 18 anos atrás. Como hoje, que é a bandeira que eu levanto, já pediu um... Vou pedir um apoio do presidente da Câmara aqui, já estou buscando apoio também no prefeito Almeida, que é o projeto de iluminação da Dutra, que é fundamental para a segurança viária e segurança pública. também não está no plano de concessões. É uma bandeira que em Guarulhos, junto com a Prefeitura, estamos levantando, estamos para agendar uma audiência com o ministro dos transportes e ver a melhor forma de se implementar essa iluminação. O corredor de ônibus entraria pela mesma linha. Por quê? Porque não está contemplado no plano de concessão. Mas acredito que o secretário Maçom vai fazer uma explanação mais aprofundada sobre o tema. Com relação ao transporte de carga não ser afligido pela restrição. Eu li, talvez não tenhamos lido o mesmo projeto de lei, porque o 5.516 de 2013, a única exceção que ele cita é o de produtos alimentares perecíveis. Isso é uma porcentagem, sim, é cerca de 15% a 20%, dependendo da região, do transporte rodoviário. Então, acredito que vai ser, sim, afligido pela restrição e é motivo da minha preocupação acerca do impacto nas indústrias da região. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Estarei sempre à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Passamos a palavra agora ao senhor Celso Maçom, respondendo pela Secretaria de Trânsito e Transporte. Transporte e Trânsito, perdão. Bom, presidente, aproveitando, o Celso falou sobre o corredor de ônibus, em várias reuniões o secretário Atílio Pereira, mesmo com o Estado, propôs à MTU a condição de um corredor, porque agilizaria bastante. Eu queria até comentar sobre quem falou aqui sobre o viário, que se está fazendo o viário para o carro, não. Aqui nós estamos pensando exatamente, vereador Brinquinho, o contrário. Todos os projetos que nós temos prevê corredor de ônibus, uma pista exclusiva para corredor de ônibus, com os devidos terminais e a ciclovia, que realmente a gente tem um deslocamento por bicicleta e a hora que você colocar condições, como eu falei do bilhete, da implantação do bilhete que dobrou o número de passageiros. a hora que você tiver uma condição para o ciclista transitar com segurança e local seguro para guardar a sua bicicleta, logicamente que esse deslocamento e tem um peso fundamental hoje no mundo inteiro para a preservação inclusive do meio ambiente. Mas rapidamente aqui, só a passagem aqui, Cícero, peço desculpa, nós estamos avançando, você falou dos terminais, dos abrigos e dos pontos, porque ainda a gente não tem abrigo, a gente ainda tem o ponto que não tem cobertura. Eu só queria reforçar que alguns anos atrás, mais precisamente em dois mandatos, oito anos, se a gente quiser, Guarulhos tem 454 anos, não tinha um terminal de ônibus, uma cidade com um milhão e trezentos, a segunda do Estado está entre as dez cidades maiores do Brasil. Então, nós avançamos, nós temos seis e nós vamos avançar, Cícero, por um transporte de qualidade e para que a gente tenha esses abrigos, a gente está caminhando. logicamente, a gente tem uma questão orçamentária. Então, esse plano nosso que prevê 25 anos, ele está prevendo exatamente dois anos ainda, viu, coronel, nós estamos fazendo o plano, a lei da mobilidade, mas ele tem uma previsão de dois anos para discussão, você não consegue discutir, o Ari estava dizendo aqui de ir no bairro, nós vamos no bairro com a OP, o Orçamento Participativo Geral, nós temos o Orçamento Participativo do Trânsito e Transporte, nós temos o Orçamento Participativo da Saúde, nós temos do Plano Diretor ouvindo, e isso que vocês estão vendo aqui, você vem numa discussão do Plano Diretor de Transporte aqui, a casa deveria estar cheia, então nós temos ido ao bairro fazer essa discussão. Está bom, Cícero, mas a gente com certeza vai avançar. Eu só queria dizer que eu também ando de ônibus, eu tive agora no exterior, andei de ônibus, brinquinho, banco de plástico, viu? Aqui a gente ainda tem um estofadinho, é banco de plástico. Então, o transporte municipal, normalmente, ele, uma discussão que se tem é do custo do transporte público, quem é que paga isso? Não é o bilhete, a tarifa que está bancando o transporte, o município tem que encontrar meios de bancar e subsidiar esse transporte. Então, essa questão é mundial. Mas o nosso transporte hoje, com a qualidade que nós temos, com ônibus, com menos de cinco anos, é uma das frotas mais novas do Brasil e do mundo. Então, nós estamos avançando e muito. O Luiz Marcos falou da descentralização, a descentralização é importante no momento em que, principalmente no governo da Eloy Petra, começou essa descentralização. O que é? É você construir hospital, pronto-socorro, universidade, escola, os equipamentos públicos para que o povo, o comércio, ele se desloca para onde tem movimento. É um movimento natural do comércio, da indústria, enfim, do serviço. Então, isso, felizmente, está acontecendo em Guarulhos. Sobre a calçada, viu, Luiz, um plano que nós temos que lançar e a coragem aqui que o Atílio está propondo, é a gente falar daqui dez anos, eu tomei, eu tive numa reunião recentemente, eu fui andar numa calçada, porque assim, o cidadão que faz a calçada, dependendo, ele faz como quer, para o carro entrar, então, às vezes, eu tropiquei na, tinha um ressalto assim, eu só não me matei porque eu consegui pôr a mão, mas me esfolei todo o tal. Você não tem, imagina um cadeirante, acessibilidade, então, nós temos que avançar e propor essa discussão e reformular a calçada realmente nós vamos ter que reformular e estamos discutindo isso também na lei da mobilidade. As faixas exclusivas nós estamos avançando, nós temos na Eduardo Froner em Pimenta, a gente fez Monteiro Lobato um trecho e a gente fez na Emílio Ribas, o próximo, que está mais próximo, a Otávio Braga, a gente já fez toda a pavimentação, sinalização, possivelmente, até o final do mês, o próximo mês, também estamos entregando, porque essas faixas, como a gente, o corredor de ônibus, por exemplo, eu citei aqui o Trevo de Bom Sesso, que é o corredor Juscelino, Papa João Paulo e Monteiro Lobato. Isso, evidentemente, vai demorar ainda algum tempo, pelo menos o Trevo, o prefeito Sebastião Almeida quer entregar no mandato dele e vamos ver se a gente consegue entregar o corredor. Para agilizar, nós estamos fazendo essas faixas exclusivas. Você falou também da ciclofaixa ou ciclovia, isso, cada corredor vai ter a sua ciclofaixa ou ciclovia. Quem vê o corredor metropolitano, e isso foi uma exigência, o plano do corredor metropolitano, que vai do Taboão até Vila Galvão, ele não previa a ciclovia e o prefeito e o Atila exigirem, então tem uma parte, pelo menos, a gente quer chegar até a Praça Getúlio Vargas com ciclovia. O Celso Soares falou da segurança, eu citei aqui o projeto, a nossa central, ela não visa evidentemente a segurança, ela visa o monitoramento, mas ela está à disposição da GCM e da Polícia Militar e com o projeto Radar a gente tem recuperado muito o carro e trabalhado no sentido de identificar também quem não está regularizado com o seu IPVA ou enfim, com multa, etc, etc. O Celso também falou de Guarulhos como um polo logístico, nós temos, com as pesquisas da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, a gente tem acompanhado a evolução de Guarulhos como o terceiro polo logístico do Brasil, então é importantíssimo, sim. O viário, acho que foi o Celso Soares que falou sobre o viário para transporte coletivo, todo o plano de mobilidade, a lei de mobilidade que nós fizemos contempla um corredor exclusivo para ônibus, para transporte coletivo. O Erinaldo falou do centro, eu já citei aqui a questão de você ter os equipamentos públicos de atendimento e a população com o comércio e com o atendimento ele se desloca podendo estudar, podendo comprar, ele se desloca cada vez mais menos para o centro. Corredor do ônibus aqui, o Celso já falou e eu complementei, o Luiz Antônio Queiroz falou do viário, eu insisto que nós estamos fazendo corredores exclusivos, mas estamos também fazendo os corredores de ônibus que estão em construção. O Walter Cazelli falou da restrição ao centro, aí é uma outra discussão que tem sido realmente feito em São Paulo e no mundo inteiro. Outra coisa que ele falou foi do semáforo, Walter, olha, eu queria que você me visitasse na secretaria para a gente mostrar para você o que nós temos de pedido de semáforo. Lombado, outro dia nós estávamos fazendo o levantamento, nós tínhamos mais de 3.500, pessoal, mais de 3.500 lombadas pedidos. Por quê? Você tem uma rua com o pavimento ruim ou você tem, vamos lá, de novo, uma cidade com mais de 350 anos que tem via para ser asfaltada, gente. Vamos considerar que a gente tem que caminhar com tudo isso agora. Se asfalta uma rua, o que acontece? Vira pista de corrida. É uma questão de educação. O Ari falou aqui da questão dos bairros, a gente cada vez mais tem menos deslocamentos do bairro para São Paulo ou de bairro para o centro de Guarulhos, mas precisamos avançar muito ainda. E o Emerson falou aqui da ciclovia, do sistema todo, é isso que a gente está falando. Eu queria comentar sobre o transporte de cargas. Eu, para quem não sabe, eu sou secretário adjunto de transporte e trânsito e sou diretor de um sindicato de transportadores de carga. Nós tivemos, viu, presidente americano, um problema discutido já no Estado, porque nós temos na região metropolitana cada cidade colocando uma restrição, porque nós estamos falando aqui de Rodrigo, viu, vereador Maurício Brinquim, veja, nós temos em São Paulo o rodízio, a restrição do transporte de carga. Isso implica que um cidadão que vem de fora aqui, um motorista autônomo, ele tem que ter um manual, um catálogo para ver em que cidade ele vai, ou se ele vai ter que parar o carro desligar e ele vai ter que esperar até de madrugada para se desligar, porque ele não pode entregar carga. Então, a gente pediu isso para o governo do Estado para interceder na região metropolitana para que a gente discuta isso como um todo. Senão, o rodízio, a restrição tem um impacto no custo Brasil. Entrega de carga, vamos entender, olha, o Celso, o inspetor estava falando de Bolsões, foi você, né, Celso? Veja, nós não temos, nós estamos falando aqui do terminal de carga, nós não temos plataforma logística, nós temos o terminal Fernão Dias que deveria ser ampliado e ficou como estava, e nós não temos local para o caminhoneiro e para o caminhão parar. Quando foi o rodízio e restrição em São Paulo, os caminhões ficavam parados na doutra, nas marginais ou impactavam os municípios. Eu fui numa reunião do Estado, as cidades de Adema, do ABC, eles estavam com um problema seríssimo, porque eles não têm viário para rodar caminhão. Então, quer dizer, você, o problema também que a gente falou, você fala, olha, vamos pôr rodízio que a gente poupa o meio ambiente. Gente, o caminhão, o carro vai fazer um trajeto de 10, 15, 20 quilômetros a mais, mas ele vai chegar onde ele quer chegar. Só um dado aqui que eu estava falando com o presidente americano, restrição de carga de veículos em São Paulo. os caminhões continuaram uma venda aproximadamente aí de 10, 12, 15% ao ano, mais ou menos isso, que agora logicamente com essa situação toda diminuiu. Na época do rodízio, os utilitários cresceram à venda das montadoras mais de 500%, mais de 500%. Significa o quê? O cidadão que entregava com caminhão, viu, Brinquinho, ele entregava com quatro veículos pequenos, ou cinco, ou seis. Você tem que abastecer a cidade. Então, é crucial que o transporte público e o transporte de carga, ele seja prioritário. Então, a gente tem que realmente discutir a questão do transporte, o transporte individual. Esta é a grande questão. Está ok? Bom, eu acho que eu respondi todo mundo. Ah, tinha a pergunta aqui do... Temos duas perguntas da Dirce Carvalho. Dirce Carvalho. Então, a Dirce está dizendo aqui dos 500 metros, eu não entendi direito qual é a dúvida dela. Poderia ler as perguntas, por favor? Quantos metros por lei deve existir entre um ponto de ônibus e outro? E aqui ela dá a resposta que são 500 metros aproximadamente. Por que 500 metros? não, perdão, na realidade ela pergunta, ela quer saber qual a distância, se há por lei, distância entre um ponto de ônibus e outro. E aí ela fala o seguinte, que num determinado ponto, se você puder ler aí, acho que do McDonald's até um outro, se você puder ler, ela disse que tem mais de 500 metros de distância, segundo ela. É, por que que é aproximadamente 500, 600 metros? Isso não está em lei, certo? Ela é determinada como uma questão funcional, porque significa, né, que o cidadão, ele vai andar aproximadamente 250 metros. No máximo. Se você tem uma distância entre 500 e 600, se você tiver numa ponta e outro, você vai num ponto mais próximo, ok? Então, esta é a resposta. Tá bom? Queria agradecer a oportunidade, viu, presidente? Eu agradecer, brinquinho, e fico à disposição. Nós agradecemos. Passo a palavra agora, se alguém mais da mesa quiser fazer a palavra para alguma citação, então, eu passo a palavra para o vereador Maurício Brinquinho. Depois os caras falam que eu trago o torcedor organizado, Wagner. O inspetor Celso ali está lembrando de uns camaradas aí parando a Dutra ali, ele já me falou, apontou para alguns ali, falou que na saída vai conversar com o pessoal, ele já tem um transporte público para vocês na hora que saírem ali fora. Olha, só para tirar uma dúvida aqui, o inspetor tinha falado sobre o número de 146 mil pessoas passando de Guarulhos para São Paulo, esse número foi tirado dos dados do censo de 2010 do IBGE, viu, inspetor? E eles foram divulgados agora, no dia 25 de março de 2015. e, pelo visto, já está muito atrasado, já, né? Esse é o número de habitantes e pessoas de Guarulhos a São Paulo e de São Paulo a Guarulhos. É o que transita nas cidades, de uma para outra, por dia, 146 mil pessoas, né? Agora, com esse número de veículos, deve estar muito atrasado esse número, né? Mas só foi liberado esse número, foi feito em 2010 pelo censo e só foi divulgado agora, em 25 de março de 2015. Eu vou começar até de trás para frente, né? Edson Cavadas, né? Senhor. Hã? Emerson, desculpa, Emerson. Realmente, a gente não pode basear Guarulhos com São Paulo, só que a gente só tem estudos de São Paulo. A gente não tem estudo nenhum de Guarulhos, né? Nós, essa aproximação que a cidade de Guarulhos tem com São Paulo, nós só temos perdas, nós não temos uma televisão de Guarulhos, nós não temos uma rádio de Guarulhos, tudo que a gente ouve é de São Paulo, inclusive os dados. E é por isso que a gente está com essa dificuldade. Inclusive, foi essa proposta da audiência pública foi realmente para provocar esse tipo de situação. Acho que a gente precisa realmente chamar técnicos. Eu estou muito... Na verdade, essa audiência me deixou muito contente. Quando eu entrei, vi a população em menor número e tudo, mas ela foi muito rica. Ela foi muito rica. E me deixou mais consciente que tem que ter o rodízio 5. Que essa questão de que a gente já passou, que a gente ainda não chegou o tempo do rodízio, não, é erro nosso. É erro nosso. A gente continuar pensando para trás. E Guarulhos, tem alguns exemplos de que colocou o carro na frente dos bois e que de alguma forma a gente está se ajeitando e dando certo. Tem do que fazer dar certo. Porque a gente tem um problema. Se a gente ficar pensando muito nas situações e não implantar, a gente não implanta nunca. Tem o caso do bilhete único. O bilhete único foi implantado em Guarulhos antes de implantar o terminal, antes de implantar os grandes pontos. E aos trancos e barrancos nós estamos fazendo dar certo. Então, o certo seria você fazer os terminais, colocar as faixas exclusivas, já que a gente não tivesse os corredores, as faixas exclusivas, para a gente poder colocar o bilhete único para poder fazer a transferência de um tipo de transporte para outro. Agora, novamente, a gente coloca articulado sem ter o corredor de ônibus, sem a malha viária estar preparada. Ué, mas a gente está sempre colocando o carro na frente dos bois. Por que na questão do rodízio a gente vai se atrasar? Eu acho que a gente tem que implantar. Porque se a gente for tentar reconcertar todos os problemas que foram citados aqui e olha, digo mais, como eu estava dizendo, fiquei contente, porque foi tão rico que aí eu já pedi até para o inspetor Celso, pedi agora para o coronel da Polícia Militar, para a gente sentar junto e fazer algumas discussões maiores. Apresentaram algumas ideias muito interessantes. Essa questão mesmo do transporte de cargas, eu acho que a gente precisa analisar com mais cuidado. Mas a gente precisa ter restrição e a gente precisa implantar para que a gente se adapte nela. não adianta a gente querer que o o cidadão todas as leis quando são implantadas, são colocadas, o cidadão tem aquele período de adaptação normal. O Código de Trânsito Brasileiro foi assim. Todo o Código de Trânsito Brasileiro foi dessa forma e foi se adaptando. A gente não pode querer que as leis se adaptem a gente. A gente tem que se posturar e se adequar conforme a lei. Porque senão a gente teria alguns problemas que... A questão da fiscalização que o coronel Érico falou que realmente é complicado. Tudo que a gente faz a gente não consegue fiscalizar. Guarulhos tem ótimas leis no Brasil inteiro. Existem ótimas leis que defendem trabalhadores, consumidores, que defendem a população em geral e que não são cumpridas porque não são fiscalizadas. Tem hora que aqui na Câmara mesmo o vereador americano é minha testemunha que muitos vereadores fazem leis que já existem há muito tempo que apenas não são cumpridas. Então a gente precisa criar os mecanismos realmente. A questão da CET em Guarulhos já passou do tempo de a gente ter uma companhia de engenharia de tráfego em Guarulhos. A segunda cidade maior do estado. População já em mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Acabamos de ver aqui mais de 605 mil carros. Está na hora da gente ter. A Polícia Militar não pode ficar cuidando do trânsito ou a GCM enquanto tem outros problemas mais graves para se cuidar. então a gente tem que ter essa questão da fiscalização. Eu acho que a questão de transporte alternativo a gente está cuidando disso minimamente a gente já conseguiu implantar com as permissões e tudo mais eu acho que esse é um ponto que a gente já conseguiu superar. mas o que eu vejo deixa eu só dar uma olhadinha aqui porque bastante eu acho que após a gente implantar tantas e tantas leis eu estou eu tenho algumas leis minhas que estão tentando consertar alguns pequenos problemas por exemplo a questão do calçamento eu tenho uma lei proposta aqui na Câmara que diz que para o munícipe ter uma isenção ter um auxílio no IPTU ter uma diferença no IPTU para quem adequar sua calçada que se deixar isso por conta do poder público somente nós nunca vamos conseguir adequar todas as calçadas de Guarulhos e se o munícipe não tiver uma vantagem não vai fazer também porque não está sendo fiscalizado também não está sendo multado então para que eu vou mexer e ainda vou correr o risco de mexer e aí sim chamar atenção e tomar uma multa depois que nem aconteceu nas questões aí das edificações né eu acho que não não vem eu não venho de encontro de uma perda ou não perda de passar ou não passar eu acho que o maior objetivo realmente é essa discussão da gente entender Guarulhos está muito grande está crescendo cada vez mais você não constrói mais casa em Guarulhos você só constrói torres de prédios de apartamentos né cada torre você tem aí 200 famílias 500 famílias né vou dar um exemplo e a gente não cobra contrapartida eu estava falando ali com o inspetor Celso o governo não cobra contrapartida a gente precisa começar a cobrar contrapartida dos grandes empreendimentos a gente tem aqui um shopping que foi construído ali perto do ali na avenida transguarulhense e que não tem uma contrapartida no trânsito não tem um não tem um uma previsão do trânsito do transporte ali em volta na verdade não foi construído uma praça em prol dos munícipes ali em volta só foi construído o shopping e você tem um maior trânsito já que já está causando lá você não tem um largamento você não tem uma contrapartida do investimento desse tamanho você não tem um subsídio do transporte pelas empresas que lucram com isso na Europa a gente estava conversando ali com o Queiroz que é da CT e ele falou em alguns lugares da Europa aonde você tem restrição porque eu acho que assim a gente precisa separar rodízio de restrição são dois pontos diferentes o rodízio é aquele que você só está um dia você não vai com o carro agora certos lugares acho que tem que ter restrição mesmo de veículos mesmo não pode passar veículo de tipo nenhum é veículo vou deixar claro que quando eu falo de veículo eu falo sempre do veículo de transporte particular eu sou sempre favorável à questão do transporte público e de massa trem e metrô que um dia quem sabe vai chegar aqui em Guarulhos mas na Europa em alguns lugares onde você tem a restrição onde você tem o rodízio você tem o transporte público é gratuito porque eu vou bater na tecla novamente que também no começo eu falei e que às vezes as pessoas não dão muita atenção você nunca vai ter o mesmo conforto num transporte público de tipo nenhum trem e metrô a custo barato você não vai ter o mesmo conforto que você tem no seu veículo mas se for mais rápido e voltar mais rápido você vai usar por isso que na Europa os caras ainda tem lá o ônibus com o banco de plástico porque ele não vai ficar muito tempo sentado ele vai e volta com rapidez e aí nesses lugares que tem o rodízio o transporte deveria ser gratuito gratuito vou te falar certo porque senão vão me corrigir ali mas quem tem que subsidiar isso não é o governo quem tem que subsidiar se a gente vai tirar o carro do centro da cidade dos grandes centros dos centros estendidos se nós vamos tirar o veículo de lá e as pessoas tem que continuar comprando lá quem que lucra com isso não são os grandes comércios não são os comerciantes não são os bancos então eles tem que subsidiar o transporte o transporte tem que continuar chegando até lá mas tem que chegar com rapidez a partir do momento que a gente tiver agilidade no transporte nós teremos a maior utilização porque pra ficar ao mesmo tempo que eu vou ficar dentro de um ônibus eu ficar dentro do carro eu prefiro ficar dentro do meu carro não é o conforto só que a gente tá buscando não é engano quem acha que vai buscar conforto meu quantas e quantas pessoas usam o metrô usam ele como uma lata de sardinha em certos horários mas eles deixam o carro no estacionamento do metrô de uma das das desculpa de uma das estações porque é mais rápido porque não vai ter problema pra achar o lugar pra estacionar então nosso maior problema é velocidade e realmente eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa reavaliar questão do transporte de cargas a gente precisa reavaliar foi chamada atenção não só pelo Celso mas pelo inspetor foi falado bastante ali comigo e realmente Guarulhos é uma cidade que acho que é um dos maiores polos de transporte de carga próximo de São Paulo então a gente precisa tomar cuidado com algumas situações mas se a gente não tomar uma atitude e fazer alguma coisa mesmo que a gente tenha que dar uma consertadinha depois são os exemplos da própria secretaria como eu disse bilhete único companheiro americano falou bastante do bilhete único mesmo que ia ser complicado não ia dar certo não tinha terminal e hoje a gente está ajeitando e está funcionando eu sou contrário à questão dos articulados eu acho que não tem espaço ainda na cidade se tiver um ônibus desse encalhado nós estamos ferrados até passar outro ônibus e para desviar daquele que está parado a gente não tem espaço ainda na cidade a gente não mexer na malha velha primeiro tanto é que o ônibus eu tenho tanta certeza do que eu estou falando que os ônibus foram comprados em novembro e dezembro do ano passado e só estão conseguindo andar agora porque tivemos que arrumar a malha viária não foi secretário então a gente tem a gente consegue enxergar certas coisas que a gente às vezes não consegue colocar na prática então está na hora da gente ir já que nós temos esses exemplos dentro da cidade que colocamos o carro na frente dos bois consertamos e estamos caminhando eu acho necessário vou continuar com essa ideia a questão das eu esqueci o nome agora que a gente está fazendo aqui a audiência pública nos bairros já é uma é uma reivindicação nossa nós estamos o mandato tem feito essas discussões nos bairros mas eu acho que a gente tem que tem que ampliar isso tem que ampliar para que as pessoas entendam realmente às vezes a gente tem um problema de entendimento o coronel falou uma coisa que é muito importante às vezes as pessoas não entendem só olham o projeto só ele isoladamente e aí não conseguem entender o todo e críticas é lógico mesmo que o projeto fosse 100% vai ter e isso é natural mas eu tenho certeza que se as pessoas olharem o projeto como um todo que tem outras outras ações vinculadas a esse projeto ele vai ser melhor ele vai ser bem melhor visto vai ser as pessoas vão entender ele melhor e eu tenho certeza que vão apoiar de restante agradeço agradeço a presença de todos os sindicatos condutores estão sempre comigo aí presentes os militantes também estão sempre presentes comigo nas audiências públicas agradeço ao presidente da comissão de trânsito e transporte por ter atendido um pedido meu em relação a essa audiência pública agradeço a todos os presentes que fizeram parte dessa mesa dessa seleta mesa agradeço aos funcionários da casa e aos meus aos meus aos meus assessores e também a todos os presentes aqui hoje muito obrigado acho que é de grande importância esse debate e nós vamos provocar outros debates desse tipo muito obrigado bom antes de encerrar gostaria de fazer considerações que eu acho que a comissão de trânsito e transporte a gente mostra aí a responsabilidade o compromisso que nós temos com a população de Guarulhos não obstante ser um projeto de autoria do secretário inclusive da comissão nós queremos estender e estamos fazendo isso estender esse debate para verificar como acho que falou o próprio Emerson Cavadas e outras pessoas aqui para ver terá impactos positivos terão impactos positivos e também terão impactos negativos toda vez que você fala em restrição o nome já diz está restringindo algo então logicamente também tem impacto negativo então a gente quer agradecer muito a presença aqui do Celso Maçom do coronel da PM do CPM 7 coronel Érico Ramos Schmidt do inspetor Celso Fernandes mais uma vez do Luiz Carlos Barretos do vereador Maurício Brinquedo enfim de todos vocês que é importante a gente agradece o compromisso que vocês tem com a cidade de estarem deixando seus afazeres estarem aqui discutindo um projeto que ele vai realmente caso for aprovado ou não aprovado sabe que teve a participação popular nós estamos aqui também a Carla que é uma técnica da Secretaria de Transporte e Trânsito nossa chefe aqui da Secretaria de Transporte e Trânsito e dizer como o vereador Brinquinho disse nós faremos ainda outros debates devemos ter outros debates para nos aprofundar mais nesse assunto muito obrigado a todos e boa tarde obrigado obrigado Obrigado. 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 Obrigado.